...considera por aprovada e solicita a sua subscrição. A presidência, considerando ainda a chegada de alguns convidados e também a participação remota de alguns que ainda estão ingressando ainda no portal da reunião, a presidência suspende os trabalhos por alguns minutos, não suspensos os trabalhos. ...de motoristas de prevenção de acidentes. A presidência informa o recebendo a seguinte correspondência. Em meio da senhora Ilma Rodrigues, solicitando a revisão da prova psicotécnica para o concurso da Polícia Militar, pois foram reprovados, segundo ela, injustamente 40% dos candidatos. Em meio do senhor Leandro Araújo Melo, manifestando a necessidade de ampliação do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar. Em meio da senhora Eleusa Tomás Pires, sugerindo a aprovação de lei que obriga os presos a arcar com as suas próprias despesas após o condenado. Em meio do senhor Aguinaldo Campos, sugerindo a renovação do contrato dos agentes penitenciários devido à escassez de efetivo. Em meio do senhor Fábio Moreira, sugerindo que sejam nomeados todos os aprovados do concurso do processo relativo para agentes de segurança penitenciários. Em meio da senhora Aparecida Carneiros, do senhor Patrick Williams, solicitando a manutenção dos contratos dos agentes penitenciários devido à necessidade do sistema prisional e dos trabalhadores. Passa a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública, cuja finalidade é debater a fiscalização de rodovias federais e estaduais, bem como a importância da realização de operações de conscientização de motoristas e prevenção a acidentes. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. O coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho, chefe do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O coronel BM Valmir José Fagundes, comandante do Policiamento Militar Rodoviário do Estado de Minas Gerais. O doutor Tales Bittencourt de Barcelos, superintendente da Superintendência da Polícia Técnico-Científica da Polícia Civil de Minas Gerais. A presidência também registra e agradece a presença e como extensão da mesa, também já aqui presente, o senhor José Aparecido Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo. Abragete, seccional Minas Gerais. Registramos também a presença da doutora Beatriz Cristina da Silva Ferreira, chefe de divisão de perícias do interior da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais. Registramos e agradecemos a presença. Registramos e agradecemos a presença e a participação remota do senhor Rony Matsui, secretário adjunto nacional de segurança pública. Neste caso, representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o senhor Carlos Renato Machado Paim. Registramos e agradecemos a presença também do senhor Aguinaldo do Nascimento Filho, coordenador-geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal, do senhor Ivair Alberto Gomes, presidente da Associação de Moradores da Comunidade do Ribeirão do Eixo. Também registramos a presença, aliás, a participação remota, do senhor Frederico de Souza, assessor de Relações Institucionais da Via 040, representando o senhor Luciano Moreira dos Santos, superintendente da Via 040, do senhor prefeito José Lapa dos Santos, prefeito municipal de Belo Vale. Mais algum registro que a gente não fez? Não, não é? Deputado, não. Não tem todos os registros, não é? Ok. A presidência passa a palavra ao iluso deputado João Leite, autor do requerimento que dê origem a essa comissão, a essa audiência pública, para as suas considerações iniciais. Deputado João Leite, V. Exª tem a palavra. Presidente, deputado Sargento Rodrigues, muito obrigado. V. Exª é sempre assim, mas não custa repetirmos, sua velocidade em relação às questões da segurança em Minas Gerais. Esta comissão está muito bem entregue. Nós sabemos como que a comissão tem sido demandada nesse tempo, especialmente por questões que trazem um vazio na segurança pública no Estado de Minas Gerais, por conta da situação financeira do Estado de Minas Gerais, e V. Exª prioriza esse tema tão importante. Queria aqui agradecer a participação permanente do doutor José Aparecido Ribeiro. O doutor José Aparecido Ribeiro é realmente um dos nossos grandes especialistas na questão da segurança no trânsito, e como detentor de um cargo importante no turismo no Estado de Minas Gerais, ele está sempre atento à segurança naquilo que é o principal transporte ou modal que transporta os turistas em Minas Gerais, que são as nossas rodovias, mas estamos tentando melhorar com a volta das nossas ferrovias também, doutor José Aparecido. Não é a primeira vez que o doutor José Aparecido provoca essa comissão, já o fez anteriormente, conseguimos algum êxito, especialmente na questão do Ribeirão do Eixo e outros trechos da via 040, da BR-040. Foi colocado lá radares, mas, como dizia o nosso grande líder dos caminhoneiros, que, infelizmente, não está conosco mais, faleceu, nosso querido Zé Carneiro. Zé Carneiro dizia uma máxima, Coronel Valmir, que radar e placa não para carreta sem freio. Não adianta. Depois de uma descida de 5 km, a partir do Cazinha ali, até a curva do Ribeirão do Eixo, que não é uma curva, é uma esquina, Ribeirão do Eixo é uma esquina. Depois de uma carreta, descer 5 km, carregada, e ter que fazer uma curva direita, o que acontece, já apareceu e tem mostrado para nós, permanentemente, não fará a curva, não conseguirá fazer a curva. Quem sabe, uma das medidas é a medida que Zé Carneiro morreu lutando por ela, que seria ali uma rampa de escape. ele lutou muito por uma rampa de escape, Coronel Valmir, ali na descida de olhos d'água para a Betânia. Até hoje não temos. Certa vez, os especialistas do governo federal, muitos anos atrás, disseram que iam roubar a brita e a areia que fosse colocada na rampa de escape. E nós temos que conviver, e Zé Aparecido está sempre cobrando da gente, com aqueles monstruosos os acidentes. A gente convive de longe, Coronel Valmir tem que ficar lá, não é? E ter cuidado com os homens e mulheres dele, porque, se ficar na frente, nós perdemos também os nossos policiais. Então, estamos diante novamente desse risco, e eu imagino que esse momento preocupa, Zé Aparecido, é um momento de férias, teremos viagens, e nós estaremos, e especialmente os bombeiros militares, a polícia, a perícia, o Instituto Médico Legal, não é? Todos estarão envolvidos com esse drama das rodovias federais em Minas Gerais. 25% da malha rodoviária federal é em Minas Gerais. Um policial rodoviário federal para cada 700 quilômetros. sobra para o Estado de Minas Gerais, para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para os bombeiros militares de Minas Gerais, esse drama que, na semana que passou, produziu 19 mortes em uma rodovia federal em Minas Gerais. mas doutor Tales que está aqui, a perícia comandada doutora Cristina no interior, é que esteve lá no local, os médicos legistas de Minas Gerais, é que tiveram isso. Os bombeiros militares de Minas Gerais desceram lá na estrada, gastamos quantas horas ou investimos quantas horas de helicóptero, de desencarceramento, que só os bombeiros têm. Não adianta SAMU na hora de desencarcerar. São os bombeiros militares de Minas Gerais que fazem isso. Olha o custo para um Estado que tem dificuldade de repor pessoal dos bombeiros militares, da Polícia Militar, da Polícia Civil, a nossa perícia, Instituto Médico Legal. E, por isso, eu quero agradecer a presença das autoridades federais, porque aqui é um apelo, e eu creio que o presidente dessa comissão, deputado Sargento Rodrigues, inclusive, já fez um requerimento para ir no ministro da Justiça para tratar desse tema. O custo está muito alto para Minas Gerais. O custo está muito alto para os nossos homens e mulheres que têm que atender o desastre das rodovias federais em Minas Gerais. Ao mesmo tempo que nós temos a 381 Norte, chamada de Rodovia da Morte, nós temos a 040 com Zé Aparecido sem dormir, porque o povo do Ribeirão do Eixo liga para ele, porque sabe que vai falar com o deputado Sargento Rodrigues, com a Comissão de Segurança da Assembleia, ele tem acesso imediato. Nós estamos aqui, então, neste dia, pensando o que acontecerá no final do ano com o nosso povo deslocando para as praias. nós deslocamos para as praias pelas montanhas, que nos traz muito risco, e nós precisamos de segurança imediatamente. Essa comissão, deputado Sargento Rodrigues, há alguns anos, V. Exª, estava presente, esta comissão, ela fez um fórum estadual, Siga Vivo pelo Fim da Violência nas Estradas. Nós fomos em todas as regiões de Minas Gerais. As propostas consolidadas foram muito fortes. Algo nos chamou a atenção, o uso de bebida alcoólica na estrada, de droga. Como que a Polícia Rodoviária Federal de Minas Gerais vai conseguir fiscalizar? São muitos quilômetros, é praticamente impossível para ela. Então, tem que haver uma união do governo do Estado, com o governo federal, para enfrentarmos isso. Nós propusemos a instituição do Observatório do Trânsito em Minas Gerais. Qual que era a ideia? O Hospital João XXIII, há muitos anos atrás, fez isso. Cada pessoa que entrava no João XXIII era identificada em qual quilômetro da rodovia federal que ela foi acidentada. E qual que era a demanda naquele quilômetro para se corrigir? pois nós já sabemos agora de cor, não precisa anotar onde vai ser o acidente. Pergunta para Zé Aparecido. Nós estamos conversando aqui e, lamentavelmente, nesse momento pode ter um acidente no Ribeirão do Eixo. Representando a comunidade do Ribeirão do Eixo, está aí. Nós sabemos que vai ter acidente na BR-381. a doutora Cristina tem que colocar o perito dela na estrada para chegar lá e acompanhar tudo. Entra a Polícia Civil com o delegado, o processo fica em Minas Gerais. Portanto, deputado Sargento Rodrigues, é o momento de um grito de Minas Gerais. Nossos homens dos bombeiros militares, nossos médicos legistas, nossos peritos, a nossa polícia não aguenta mais e o povo não aguenta mais. Quero agradecer a V. Exª. essa demanda importante. Quando o doutor Zé Aparecido nos ligou, o deputado Sargento Rodrigues imediatamente falou. Isso é questão de segurança pública. E por isso nós estamos aqui nesta manhã. Muito obrigado, presidente, deputado Sargento Rodrigues. Eu que agradeço, deputado João Leite, V. Exª. pela iniciativa de imediato de acolher e sempre muito atento, muito sensível às questões que envolvam diretamente o apelo da população e é por isso que V. Exª. aportou o requerimento à Comissão de Segurança Pública. Deputado João Leite, tanto é uma questão de segurança pública que nós não conseguimos fazer esse debate sem o Corpo de Bombeiros Militar, sem a Polícia Rodoviária Militar Estadual aqui em Minas Gerais, sem a Polícia Técnica Científica, porque são órgãos que compõem a Administração Estadual, deputado João Leite, e que, aos olhos da União, e aqui eu aproveito a presença remotamente do Secretário Nacional Adjunto de Segurança Pública, o senhor Rony Matsui, a quem nós agradecemos a presença, sem essas instituições, como é que ficariam as nossas rodovias federais? Sem assistência? E aqui, doutor Rony Matsui, nós tivemos agora recentemente, o senhor deve estar acompanhando, o acidente que aconteceu em João Molevade, com um ônibus que vinha do estado de Alagoas, onde vitimou 19 vítimas fatais, que é o saldo que nós temos de vítimas fatais até o momento, sem falar dos feridos daquele desastre aqui na rodovia 381, da BR 381, o deputado João Leite já colocou aqui, mais conhecida como rodovia da morte. Então, a participação efetiva dessas instituições demonstra claramente a necessidade de discutir o tema sob a ótica da segurança pública aqui em Minas Gerais. Então, deputado João Leite, eu queria cumprimentar a vossa excelência pela iniciativa, e é bom que nós tenhamos aqui hoje, porque nós precisamos ouvir nesses últimos anos o que o bombeiro tem feito. Quando eu falo que é muito importante a presença do secretário nacional aqui, adjunto de segurança pública, para ele ver o gasto que o estado tem com deslocamentos de helicóptero do Corpo de Bombeiros, com viaturas do Corpo de Bombeiros, com equipe do Corpo de Bombeiros, utilizam desencarcerador, utilizam uma série de equipamentos. Nós temos a Polícia Civil, que nesse episódio agora de João Molevade, vem fazendo esse trabalho lá, envolvendo delegados, investigadores, escrivães, envolvendo peritos criminais, médicos, legistas, ali, o tempo todo para buscar uma solução, pelo menos para minimizar os problemas da dor dos familiares que perderam ali seus entes e uma tragédia, deputado João Leite, há muito tempo que nós não vimos algo semelhante que aconteceu em João Molevade. Então, eu pergunto, deputado João Leite, qual é o custo do deslocamento de um perito da Polícia Civil, de um médico legista? Qual é o custo de deslocamento de aeronaves do bombeiro? E o que a União tem feito em contrapartida? Qual é a contrapartida que a União tem feito? Ela tem dado a sua contrapartida? Eu não quero aqui, deputado João Leite, eu não quero aqui, eu diria, fazer um debate aqui sobre arrecadação, sobre a concentração de impostos, mas eu quero aqui que a gente faça um debate preocupados com a vida humana, porque todo esse esforço nosso aqui, ele só tem o sentido de fazer uma audiência pública, de ouvir autoridades, de ouvir os relatos, ouvir os números, ouvir o que o Estado está fazendo, o que a União está fazendo, nós convidamos, inclusive, deputado João Leite, se eu não estou equivocado aqui, a Polícia Rodoviária Federal, a superintendente da Polícia Rodoviária Federal, aqui em Minas Gerais, foi convidado para que pudesse estar conosco aqui também, participando desse debate, porque é um debate que não dá para que a gente possa falar, olha, não é uma rodovia federal, então esse assunto deverá ser discutido na Câmara dos Deputados ou no Senado, não, é uma rodovia federal, mas ela cruza o Estado de Minas Gerais, ela cruza o Estado de Minas Gerais, e os acidentes e os crimes que acontecem nessas rodovias têm impacto diretamente nas prefeituras e no Estado, então não dá para fazer um debate dissociado da participação do munícipe, está aqui muito bem representado, não dá para fazer o debate dissociado da participação da prefeitura, do Estado e da União, envolve a todos nós, envolve, deputado João Leite, o esforço e o trabalho tanto das prefeituras municipais, das associações, da Assembleia e, obviamente, dos órgãos federais, Polícia Rodoviária Federal, Ministério da Justiça, Secretaria Nacional de Segurança Pública, porque, quem sabe, a gente pode ouvir aqui uma sugestão, uma ideia, um apoio por parte também do governo federal. Então, fique aqui, deputado João Leite, quero cumprimentar a vossa excelência pela iniciativa e vamos passar aqui a ouvir as pessoas para essa audiência pública e alguns estão ainda um pouco em atraso, mas participarão remotamente. Vamos começar e aqui eu peço a atenção das autoridades presentes, vamos começar aqui por aqueles que nos provocaram, vamos começar aqui por aqueles que realmente faz as audiências acontecerem, deputado João Leite, até bom para a gente reforçar aqui, há pouco tempo patrão, nós tivemos uma resolução aqui da Sejusp, uma resolução que meio que ceifou o direito de petição e esse aqui é um exemplo. O que o senhor José Aparecido Ribeiro fez, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, é peticionar a comissão e não só o direito de petição previsto na Constituição Federal, mas no artigo 73 da Constituição do Estado, é que fez a comissão movimentar. Então vamos convidar o senhor José Aparecido Ribeiro, presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo, Abragetti, Seccional Minas Gerais, caso o senhor queira, pode fazer uso daquela tribuna. O senhor tem a palavra inicial, enquanto cidadão, enquanto presidente da associação, que provocou também essa audiência pública. O senhor tem a palavra. Muito obrigado, deputado Sargento Rodrigues, muito obrigado, deputado João Leite, por aceitar, por aceitar a nossa provocação, não é a primeira vez, mas nós estamos caminhando, dá para perceber que nós estamos caminhando no sentido positivo, porque antes, quando acontecia um acidente nas rodovias federais que atravessavam Minas Gerais, a culpa era do motorista, da imprudência, sempre a imprudência. e muitas vezes o acidente acontecia quatro horas da manhã, no outro dia, nós vimos a Polícia Rodoviária Federal em especial dizer foi a imprudência. o senhor José Aparecer, é porque nós estamos dentro da Casa de Leis, então nós somos cobrados também. Embora nós estamos aqui a alguns metros de distância, mas vamos juntos. Então, deputado, a imprudência é apenas um dos elementos para que o acidente aconteça. A imprudência existia, existe e sempre existirá, sempre haverá motoristas prudentes e imprudentes. A tarefa do Estado, e aí eu falo do Estado, da União e do Estado, é proteger os prudentes dos imprudentes. E só tem um jeito de fazer isso, rodovias seguras, rodovias com pistas independentes, que evitem as colisões frontais. As colisões frontais, deputado Sargento Rodrigues, matam em 92% dos acidentes com colisões frontais é óbito. E, muitas vezes, uma família prudente está deslocando em uma rodovia de Minas Gerais, está passando por aqui, porque aqui é a ligação do Brasil todo, e morre a família inteira porque um foi imprudente. Bateu de frente. Se tivesse ali um guardrail, se tivesse uma mureta New Jersey, esses acidentes não aconteceriam. Tem jeito de colocá-las em todas as rodovias? É evidente que não, mas nós podemos colocá-las naquelas onde o fluxo, que o volume de tráfego justifique. E nessa briga, nós estamos há algum tempo, não é, deputado João Leite? Porque nós temos dois problemas graves em Minas Gerais, do ponto de vista de rodovia, que são as rodovias BR-381 e a BR-040. A BR-040 começou a duplicar, tinha nove trechos licitados e hoje tem três trechos apenas em andamento. Nós temos 37 quilômetros de rodovia duplicada. A BR-040 foi concedida à via 040, do grupo Invepar, já estiveram aqui nessa casa, em 2012. Eles tinham uma missão de duplicar 550 quilômetros de rodovias. Na maior concessão do Brasil, a maior concessão com 927 quilômetros entre Juiz de Fora e o Distrito Federal, Cidade do Gama, no Distrito Federal. Começaram a trabalhar, tinham sete anos para duplicar 550 quilômetros. o nosso meio ambiente xiita não deixou as duplicações acontecerem. Eles sempre arrumam um jeito de pedir vista, não pode cortar essa árvore aqui, mas pode morrer dezenas de pessoas, pode morrer. Uma árvore não pode ser cortada porque, na opinião deles, é mais importante do que o ser humano uma árvore. Então, deputado, muita gente coloca a culpa na 040. eu acompanho para e passo o assunto da BR-040. A Via 040 fez o que pôde, investiu quase dois bilhões de reais nesses 927 quilômetros de rodovia. Não tenho procuração deles, ao contrário, critico eles, critico porque hoje está na mão deles e eles estão fazendo mal e porcamente a manutenção. Então, quando eles viram que o contrato não era viável, é evidente que eles vão devolver a concessão. O contrato é inviável. Vocês já viram empresa privada entrar nesse negócio para tomar prejuízo? É evidente que não. Então, devolveram o contrato, mas são obrigados a ficar prestando a manutenção na rodovia enquanto o governo federal não faz uma outra licitação. Então, para que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para pedir ao governo federal, não vamos falar a palavra exigir porque ela é pesada, mas vamos cobrar do governo federal que a licitação de concessão da BR-040 seja feita e que seja priorizado o trecho entre Belo Horizonte e Ressaquinha, que são 132 quilômetros, que é palco dos maiores acidentes que acontecem nessa rodovia na BR-040. O comandante da Polícia Rodoviária Estadual está ali, do bombeiro está ali, ele sabe do que eu estou falando. Nós sabemos, conforme o deputado João Leite disse, nós sabemos onde os acidentes acontecem e por que eles acontecem. São trechos que foram construídos por Juscelino Kubitschek há 60 anos atrás e que já não servem mais a esse modelo de veículos que nós temos. Então, não adianta ficar falando, olha, vamos fazer campanha de melhoria, de educação, vai ter gente que vai atender a essas campanhas, deputado, mas vai ter gente que não vai atender. Nós temos carros com 200 cavalos de potência. Onde esses carros aceleram? Eles não podem acelerar dentro da cidade, eles aceleram nas rodovias, então elas têm que estar seguras para que eles acelerem, como é lá na Alemanha, na Autobahn, onde você não tem limite de velocidade. Essas pessoas andam a 250. Você consegue conscientizar alguns, mas não conseguirá nunca conscientizar todos. Então, nós precisamos de rodovias seguras, pelo menos que tenha pistas independentes. A vida e a morte na BR-040 e na BR-381 e na BR-262 também. E em várias rodovias de Minas Gerais federais, é uma faixinha de 40 centímetros. Um a 180 de um lado, o outro a 180 do outro. E os dois cruzando ali com 40 centímetros de diferença. É evidente que o erro, o erro ao conduzir um veículo existe. Então, nós temos que eleger quais são esses locais que precisam imediatamente de serem duplicados. Essa é o X da questão. O governo federal precisa fazer a parte dele. Aí, deputado Sargento Rodrigues, a bancada federal tem que ser convidada, ela não pode ficar de baixo cruzado. É responsabilidade dela, para isso eles foram eleitos. Vocês estão fazendo o papel deles, está certo. Mas eles precisam ser convidados para agir. E aí, a bancada federal é de deputados federais e de senadores também, que nós temos três. Um deles, inclusive, jornalista, como eu. Eles precisam aterrissar. Mineiro tem o péssimo hábito de achar que o estrangeiro é portador da verdade. Ele sai de Minas e começa e esquece. Aí ele começa a se envolver em assuntos nacionais e esquece os assuntos que estão aqui debaixo do nosso queixo, como o anel rodoviário, como a BR-381 e como a 040. Então, o assunto está muito bem encaminhado. eu agradeço à Assembleia, a essa comissão, ao deputado João Leite, ao deputado Sargento Rodrigo, por aceitar essa nossa provocação e cobrar de quem que precisa ser cobrado. Quem precisa ser cobrado é o Ministério da Infraestrutura, é o ministro Tarciso, que está fazendo um brilhante trabalho para o Brasil inteiro, mas aqui em Minas Gerais ainda não chegou. Então, ele precisa vir junto com o ministério dele. Denit não está aqui, deveria estar aqui, cai no colo do Denit, nós temos a maior malha rodoviária do país e uma estrutura do Denit desse tamanzinho, assim, está errado, isso tem que ser cobrado para que as horas de helicóptero, de técnicos, de médicos, de gente do Estado de Minas Gerais não caia. Os hospitais, foi o hospital de João Molevade que teve que atender aquele povo lá. O hospital já vive no gargalo, já vive no limite. Aí acontece, vai cair no colo do Estado ou do município. Então, eu agradeço e espero que as autoridades federais cumpram com o papel delas, que é responsabilidade delas, e que a bancada federal também saia da inércia. A inércia que não nos deixa avançar. Está lá 381 com 37 quilômetros apenas duplicado. Tem que duplicar 320. Está a 0,40 com pouco mais de 20 quilômetros duplicado. tem que duplicar 570. Então, vamos trabalhar. É para isso que vocês foram eleitos. Muito obrigado. Bom, Zé, agradecemos a participação do senhor José Aparecido Ribeiro. O senhor proferiu uma frase que eu comentei com o deputado João Leite e eu estou aguardando aqui a minha assessoria me apresentar. Daqui a pouco eu vou exibir umas fotos. quando o senhor disse que é dever do Estado e aqui eu também quero ajudar a construção da frase, é dever do Estado proteger os prudentes dos imprudentes. Eu comentei aqui com o coronel Erlon e o coronel Valmir e faço questão, a minha assessoria está buscando, está acessando. eu tive um acidente de trânsito no dia 7 de setembro na rodovia 040 indo para a cidade de Paracatu depois do trevo ali de Pirapatos que é um distrito que se chama JK passou o distrito ali 5 quilômetros à frente 11 horas da manhã dizem aí os almirantes os tenentes de brigadeiros do ar, né? Céu de brigadeiro estrada visibilidade boa mas o imprudente vinha no sentido Paracatu Belo Horizonte ultrapassando pela contramão duas carretas onde nós colidimos frontalmente dentro daquela estatística que o senhor disse e à medida que o senhor falava a minha memória era lembrada nesse momento e nós capotamos o veículo uma Santa Fé cinco vezes eu vou exibir as fotos aqui sobre o estado que a Santa Fé ficou e uma rodovia num trecho que não é duplicado uma rodovia e agora parece deputado João Leite que o trecho lá está sob a responsabilidade da via 040 mas 7 de setembro não era ainda mas também não duplicado ou seja é dever do estado o estado é que tem que prover essa proteção dos prudentes porque você está dirigindo de forma consciente tranquila tomou todos os cuidados fez tudo que tinha que fazer ao sair com o veículo fez a chamada manutenção de primeiro escalão ali tudo direitinho traçou a sua rota fez tudo direitinho e do outro lado você tem um imprudente é uma frase que o senhor proferiu ela é muito marcante e é o estado e quando o senhor diz estado é o poder público é o estado é o poder público deputado João Leite e realmente é algo que a gente precisa estar cada vez aqui mais atento porque quando o cidadão vem aqui e deputado João Leite vossa excelência que usa esse termo grita é um grito de socorro é um apelo é um apelo que a gente tem que ouvir esses apelos vossa excelência falou aqui do ribeirão do eixo é isso? ribeirão do eixo um triste que o senhor vossa excelência conhece muito bem agora nós já tivemos ali perto de Molevade quer dizer o anel a gente não precisa nem falar sobre o anel tanto que a gente esse anel é problemático para todos nós aqui deputado João Leite repetiu aqui que placa e radar não para carreta sem freio então deputado João Leite é preciso realmente que as autoridades né saiam dessa inércia saiam da vontade política e passe para a efetiva prática da ação vamos convidar deputado João Leite o coronel PM Valmir José Fagundes que é o comandante do policiamento militar rodoviário que tem um papel importantíssimo aqui em Minas Gerais tem uma responsabilidade enorme um papel muito importante que pode nos trazer aqui dados e informações a respeito sobre acidentes sobre vítimas sobre o papel que a polícia militar rodoviária está fazendo aqui em nosso estado o senhor tem a palavra comandante deputado sargento Rodrigues eu cumprimento agradeço a oportunidade de estar aqui perante a assembleia para discutir esse assunto de grande relevância deputado João Leite muito prazer mais uma vez poder estar com o senhor coronel Erlon digníssimo chefe de estado maior do corpo de bombeiros de Minas Gerais doutor José Aparecido presidente da Associação Brasileira de Jornalismo de Turismo meu cumprimento a provocação realizada realmente ela é interessante e sempre nos motivou no policiamento rodoviário a questão da prevenção da fiscalização da redução dos acidentes com vítimas a minimização das lesões dos acidentes doutor Tales Bittencourt superintendente de polícia técnico-científica da polícia civil meus cumprimentos meu cordial bom dia remotamente cumprimento o doutor Ronen Matsui secretário nacional de segurança pública adjunto é muito importante a presença do senhor também nessa reunião remotamente todos os presentes meu bom dia bom eu gostaria de me justificar que o convite para a reunião ele chegou na sexta-feira já no final do expediente então deputado sargento Rodrigues eu até aproveitei uma apresentação que eu tinha realizado num evento de planejamento para 2021 então eu já peço as minhas desculpas se a apresentação não for tão abrangente quanto os senhores desejariam mas me comprometo se houver alguma indagação ou alguma necessidade de algum dado mais aprofundado estou à disposição para buscá-los para apresentar aos senhores e também já digo que alguns slides eu vou pedir para passar com maior rapidez porque talvez não atenda ao interesse dessa reunião bom pode passar por gentileza bom a polícia militar rodoviária de minas gerais ela tem a responsabilidade pela polícia ostensiva de preservação da ordem pública com foco voltado sim para as rodovias estaduais e federais delegadas nós temos ao todo na nossa circunscrição cerca de 3 mil quilômetros de rodovias federais que nos são delegadas e mais cerca de 25 mil quilômetros de rodovias estaduais na nossa circunscrição pode passar por gentileza essa é a sede do comando do policiamento rodoviário que convida a todos e quem quiser nos fazer uma visita ali na Avenida Tereza Cristina viu deputado Sérgio Rodrigues deputado João Leite estamos à disposição pode passar por favor aqui é só um breve histórico do policiamento rodoviário que o ano que vem iremos completar 50 anos do policiamento rodoviário em Minas Gerais iniciou-se em 1971 essa fiscalização era realizada por agentes do DR que passaram parte deles a incorporar a polícia militar depois de treinamento a polícia em 1972 criou uma companhia de policiamento rodoviário em 1981 criou o batalhão de polícia militar rodoviário com abrangência em todo o estado foi lá na ponte e vem desde então realizando as atividades de fiscalização do policiamento rodoviário em todo o estado em 2018 criou-se o comando de policiamento rodoviário dado a importância dessa atividade para a polícia militar e a polícia militar vendo uma oportunidade de melhorar a sua prestação de serviço através da dedicação de um comando exclusivo para gerir a atividade de policiamento rodoviário foi feita essa adaptação a partir de 2018 pode passar por favor o policiamento rodoviário em Minas Gerais está articulado em 17 companhias 15 delas no interior do estado todas subordinadas ao batalhão de polícia militar rodoviário aqui com sede em Belo Horizonte e ao comando de policiamento rodoviário que eu sou o comandante o efetivo total de 1.177 policiais militares pode passar por gentileza nós temos ao todo 413 viaturas disseminadas nessas 17 companhias em todo o estado pode passar por gentileza pode passar esse slide não há necessidade esse também nós estamos buscando com a criação do comando de policiamento rodoviário uma adaptação um novo conceito para o policiamento rodoviário através de seis premissas básicas que é a adequação total e respeito ao planejamento estratégico da polícia militar uma sustentabilidade operacional do policiamento rodoviário voltado para a segurança pública nas rodovias que as pessoas se sintam seguras ao transitar nas rodovias assim como a redução dos acidentes com vítimas esses são nossos dois pilares a gestão do desempenho operacional nós criamos indicadores próprios para o policiamento rodoviário com a criação do comando isso não havia fortalecimento da atividade meio para dar maior sustentação ao policiamento rodoviário a lisura que nós sempre buscamos na nossa atividade na nossa postura a retidão compromisso ético e a busca constante pelo aprimoramento e desenvolvimento individual dos policiais militares nós monitoramos e acompanhamos metas individuais para todos os policiais militares do estado de minas gerais empregados no policiamento rodoviário pode passar por favor bom aqui são as estratégias que nós estamos realizando no policiamento rodoviário tanto para atividade de segurança pública nas rodovias quanto para a redução de acidentes de trânsito com vítimas então o nosso foco são em ações proativas de combate à criminalidade e prevenção de acidentes implantação de um programa de incentivo à produtividade individual para recompensar aqueles policiais militares que tenham excelente desempenho é criação de indicadores voltados para a proatividade operacional para que o policial realmente procure atuar procure se posicionar no local adequado da rodovia não só para fazer atividade de segurança pública mas também para prevenir os acidentes maior integração aqui já no campo da segurança pública com as regiões da polícia militar que nós procuramos dar uma sustentação também para as regiões porque o crime passa pela rodovia seja o tráfico de drogas tráfico de armas e demais crimes pessoas comandadas de prisão estão muito presentes nas nossas rodovias nós remodelamos o conceito dos nossos postos fixos eu já fui até interpelado pelo deputado João Leite a respeito sobre isso recentemente sobre esse novo conceito porque o posto fixo nós remodelamos o conceito colocando um cartão programa inteligente em que a viatura não fica somente ali no posto mas ela procura ocupar os pontos sensíveis das rodovias para evitar a ocorrência de acidentes ao mesmo tempo realizar o trabalho de segurança pública pode passar por favor nós criamos um grupo tático rodoviário que é semelhante aos táticos móveis dos batalhões do policiamento ostensivo geral para combater realmente a criminalidade fazer frente a ocorrência de maior complexidade nas rodovias estamos auxiliando o policiamento das cidades na prevenção dos ataques a instituições financeiras com o nosso efetivo estamos patrulhando aquelas cidades menores nas madrugadas com apoio do policiamento das regiões da polícia militar instalações de OCR um programa em conjunto com o DR nós estamos indicando e sugerindo locais para instalação dessas câmaras com OCR e também estou trabalhando um projeto com a nossa diretoria de tecnologia e sistemas para uma ampliação com o custeio do próprio policiamento rodoviário de parte dessas câmeras fortalecimento da atividade de inteligência realização de cursos específicos para o policiamento rodoviário o curso tático rodoviário pode passar por favor o curso de policiamento rodoviário que é um curso voltado para a técnica policial de fiscalização de realização de atividades preventivas e educativas custo de identificação veicular que é voltado para a repressão das adulterações de veículos clonagem de veículos credenciamento de fuzil já é utilização de armamento de alta energia refere-se à questão da parte de segurança pública pode passar por favor as outras estratégias acho que não tem interesse aqui fortalecimento das nossas fiscalizações no interior do estado para verificar realmente se as diretrizes estão sendo seguidas pode passar por favor o último item ali só volta uma por favor a questão do aprimoramento tecnológico nós estamos com investimentos com aquisição de viaturas através dos convênios que eu vou citar aqui esse ano por exemplo nós estamos comprando 90 viaturas touro diesel para cada fração do policiamento irá receber para realizar o seu trabalho não só na área de segurança pública quanto também na prevenção dos acidentes estamos comprando viaturas de maior porte 12 trial blazer semi blindada para dar suporte também na área de segurança pública nós compramos esse ano também bafômetros tradicionais cerca de 70 bafômetros tradicionais nós temos bafômetros suficientes inclusive fornecemos e apoiamos as unidades dos policiamentos das cidades no fornecimento desses bafômetros na verificação anual desses bafômetros compramos esse ano também 140 bafômetros passivos que são aqueles bafômetros que não há necessidade do bocal com apenas um sopro você identifica ou não se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e tem condição de fazer ter uma agilidade maior na fiscalização e se porventura for detectado uma possível ingestão de bebida alcoólica aí sim nós fazemos o teste mais aprofundado que é através do bafômetro tradicional e esse ano agora no final do ano estamos comprando mais 50 então de forma que não falta em toda a unidade do policiamento rodoviário nós temos tanto o bafômetro tradicional quanto esse bafômetro passivo que é uma inovação recente que chegou ao mercado pode passar por favor bom os resultados que nós obtivemos eu tive vamos dizer o cuidado de apresentar alguns resultados em relação às nossas estratégias estamos aqui abertos para sugestões em relação não somente às nossas estratégias mas também para direcionamento dos nossos resultados as estratégias sim elas precisam ser acompanhadas elas precisam sofrer ações para manter o foco desejado mas eu gostaria de passar e compartilhar com os senhores aqui os nossos resultados por favor pode passar bom isso aí são uma ação já realizada pelo pensamento rodoviário nós estamos buscando estarmos mais visíveis mais presentes nas rodovias mostrando realmente uma maior sensação de segurança para a comunidade mostrando que o policial rodoviário está ali presente para ajudar mas também para fiscalizar e para proteger as pessoas pode passar por gentileza aqui é só para mostrar para os senhores os nossos indicadores os que estão de amarelo ali nós criamos esse ano ressalto que o indicador de acidente de trânsito com vítimas já era monitorado pela polícia militar então é uma meta já cobrada para que o policial metodoviário desenvolva ações para reduzir os acidentes de trânsito com vítimas nós criamos indicadores voltados para a área de segurança pública e para fiscalização de trânsito que não eram monitorados por exemplo cumprimento de mandato de prisão trafo de drogas uso e consumo de drogas apreensão de armas de fogo recuperação de veículos com prisão de autores prisão por embriaguez recolhimento de CNH e remoção de veículos que são decorrentes de fiscalização muitas vezes o veículo está em mau estado de conservação não tem condição de circular e é feita a remoção desse veículo então esses indicadores visam mostrar realmente que o policial militar que a fração policial militar está proativa não só na parte de segurança pública mas também na parte de fiscalização e prevenção de trânsito e não adianta nada que a fração tenha um excelente resultado nesses indicadores que são pontuados que são monitorados se não houver uma boa redução de acidentes de trânsito com vítimas então o comandante da fração o comandante da companhia ele precisa planejar as suas ações de forma a ter bons resultados na área de segurança pública e na área de trânsito mas também de forma a evitar acidentes porque um fator verificador do desempenho é a redução de acidentes todo o resultado que ele obtém ali é multiplicado pelo fator de redução de acidentes se ele está conseguindo atingir a meta de redução de acidentes ele não vai perder nenhum ponto na sua produtividade no seu ranqueamento e no seu desempenho se porventura ele estiver já num aspecto negativo uma redução dele pelo contrário está tendo um aumento ele vai perder pontos nesse ranqueamento e nessa produtividade pode passar por favor ali é só para a gente mostrar o desempenho das companhias no decorrer de 2020 começamos no primeiro trimestre ali todas as companhias no vermelho digamos assim de acordo com as metas estabelecidas na parte de segurança pública e na parte de fiscalização e prevenção ao trânsito mas já no segundo semestre os comandantes estabeleceram novas estratégias uma nova forma de atuação já no segundo semestre e terceiro trimestre todas as companhias conseguiram alcançar seus objetivos suas metas e figuraram no verde agora no quarto trimestre tem duas companhias ali que estão no vermelho mas no geral estão todas pode ser visto ali abaixo aquela linha branca refere-se à meta estabelecida para 2020 e todas as companhias se encontram acima do limite estabelecido pode passar por favor aqui é só uma inovação que nós fizemos esse ano através do monitoramento e a criação de indicadores próprios nós também ranqueamos essas companhias pelo seu desempenho isso aqui é uma tela que mostra o nosso sistema de gestão de dados com o ranqueamento das companhias de acordo com o seu desempenho e dividido pelo seu efetivo e o resultado final ali é sempre multiplicado pelo fator de redução de acidentes de trânsito nas rodovias estaduais e federais delegadas pode passar por favor também nós fazemos essa gestão não somente a nível de companhia mas a nível da menor fração da polícia militar rodoviária então se eu tenho hoje um grupamento com cinco policiais militares lá em Dona Eusébia por exemplo hoje eu faço a medição dessa fração no seu desempenho na área de segurança pública e na área de prevenção de acidentes de trânsito e de fiscalização de trânsito pode passar por favor se é só para a gente mostrar o peso que as frações tem vamos dizer as frações hoje como desempenho mais pesado com movimento de rodovias mais pesado com número maior de acidentes estão logicamente aqui na região metropolitana especialmente em Belo Horizonte o anel rodoviário vou mostrar aqui daqui para frente é um fator que nos preocupa bastante pode passar nós fizemos o aprimoramento dos convênios tanto com o DR quanto com a Polícia Rodoviária Federal e através desses convênios que nos delegam o poder de polícia a Polícia Militar Rodoviária ela tem a missão constitucional da manutenção da ordem pública nas rodovias estaduais mas para atuar administrativamente na fiscalização de trânsito para poder autuar para poder autuar um embriagado um veículo sem condição de circulação com pneu careca eu preciso receber delegação do órgão responsável pela operação das vias no caso o Departamento Estadual de Estradas e Rodagens e a Polícia Rodoviária Federal sem essa delegação de poder de polícia a Polícia Militar Rodoviária Estadual não pode adotar medidas administrativas pode tomar providências em relação à área de segurança pública a área de prevenção criminal mas não é só a missão constitucional primeira a medida a adoção de medidas administrativas que carece da delegação de poder de polícia através de um convênio e nós temos convênios tanto com a Rodoviária Federal quanto com o Departamento de Estradas e Rodagens do Estado pode passar por gentileza aqui são treinamentos realizados o da esquerda ali é o curso de policiamento rodoviário que é o curso mais demorado que nós temos que o policial militar participa realmente da parte técnica e esse ano nossos treinamentos ficaram um pouco prejudicados devido à pandemia mas no segundo semestre nós já conseguimos realizar aquele treinamento da direita foi realizado inclusive recente na companhia a quinta companhia da região do Triângulo Mineiro a região de Uberaba é um treinamento de abordagem a ônibus de fiscalização de ônibus o capitão que comanda a companhia fez o curso de policiamento rodoviário o mês passado e já chegou vamos dizer disseminando o conhecimento que ele aprendeu aqui em Belo Horizonte para seus subordinados lá no Triângulo Mineiro pode passar por favor esse aqui é só para verificar vocês terem conhecimento nós temos uma plataforma hoje para obtenção de dados para análise e obtenção de indicadores não só na área de segurança pública mas na área de prevenção de acidentes também identificando as suas causas pode passar por favor isso aqui é só para mostrar uma gestão nossa em que nós acompanhamos o desempenho individual de cada militar todo militar do CPRV está avaliado ali ou tem condição de clicar no nome dele e saber o que ele fez comandante esses números à frente da da tarja aí esse número refere a que? não entendi a pergunta o número tem um número aí à frente aí Cabo Átila Cavalcante Brandão Júnior 10.5 da companhia ah perfeito esse número é a soma dos indicadores que ele obteve então eu posso olhar ali embaixo ali deputado o nome dele está selecionado o Cabo Átila ele apreendeu 11 armas de fogo esse ano ele recuperou 29 veículos com autor preso removeu 54 veículos que estavam sem condição de circular nas rodovias é apreendeu 27 armas com autor preso participou dessa ocorrência uma ocorrência de consumo de drogas quatro de embriaguez fez 206 autos de inflação de trânsito então hoje eu consigo monitorar deputado senhor Rodrigues inclusive eu falo ao senhor que a indicação para a recompensa e para as medalhas alfeira e tiradentes emérito profissional seguirão o nosso programa de incentivo à produtividade excelente a forma de aferição comandante eu queria deixar isso aqui consignado porque assim a coisa fica bem mais transparente e o policial que está na ponta da linha vê o seu reconhecimento de forma transparente e com os quesitos já publicados anteriormente as regras são essas então fica bem melhor e eu acredito que o sistema de avaliação está muito bem o arranjo está muito bem feito isso é muito importante porque todos nós o ser humano ele ele quer ser reconhecido no seu local de trabalho seja onde for então com o policial militar rodoviário não seria diferente todos nós queremos ser reconhecidos valorizados ou no mínimo reconhecidos lembrados com certeza acho que a forma de aferição é muito importante para cada vez mais enaltecer os nomes daqueles que estão ali desempenhando e brilhando nas suas funções era só essa pequena observação eu espero ter esclarecido eu estive lá viu deputado em novo cruzeiro esse ano fazendo atividade de supervisão fiz questão de cumprimentar as militares porque ninguém mais nenhuma fração é a fração com melhor desempenho no estado vê se até os números são relevantes fiz questão de cumprimentar todos os militares lá da fração de novo cruzeiro pode passar por favor bom agora aqui eu já entro em alguns dados sobre acidente de trânsito depois eu vou falar alguns dados alguns resultados sobre segurança pública bom a redução de acidentes de trânsito com vítimas nós estamos esse ano com a redução de 17,14% dos acidentes de trânsito com vítimas nas rodovias estaduais e federais que nos são delegadas eu ressalto que esse número ele talvez não reflita a realidade porque esse ano foi um ano de pandemia nós tivemos uma diminuição considerável da movimentação de veículos nas rodovias e isso refletiu diretamente na redução dos acidentes de trânsito seja sem vítima ou com vítima mas o dado está aí eu não irei considerá-lo para fins de planejamento para o ano que vem porque na estatística ele é um outlier porque quem lida ou já estuda acidentes de trânsito há muito tempo esse valor é extremamente elevado mas é uma redução considerável dado esse fator interveniente da pandemia fica difícil de eu oferir aqui realmente se as nossas ações foram tão efetivas mas eu tenho mais dados para passar pode passar por gentileza monitoramento de vítimas fatais o dado semelhante quase ao de redução de acidente de trânsito com vítimas uma redução de 17,15% das vítimas fatais quer dizer esse ano nós tivemos até o momento menos 184 pessoas mortas nas rodovias federais delegadas e as rodovias estaduais que são de nossa atribuição de fiscalizar o senhor nos disse inicialmente que são aproximadamente 3 mil quilômetros de rodovias federais delegadas positivo e estaduais são cerca de 25 mil quilômetros ok pode passar por favor bom aqui é um dado da área de segurança pública deputado sargento Rodrigues esse ano nós atingimos mil armas apreendidas no policiamento rodoviário no dia 23 de novembro para o senhor ter uma noção o ano passado nós terminamos ao todo com 483 armas então nós aprendemos esse ano mais de 100% que já aprendemos o ano passado todo dado essa nova dinâmica que nós implantamos no policiamento rodoviário pode passar por favor esse aqui é um indicador atualmente nós estamos aí com 1.033 armas apreendidas um aumento de praticamente 130% na apreensão de armas de fogo pode passar por favor aqui tem outro dado interessante ainda de apreensão de armas de fogo as armas de fogo com autor preso são aquelas situações em que a pessoa está portando a arma na rodovia em qualquer local nós aumentamos essa apreensão mais de 100% 101% talvez viu deputado sargento Rodrigues deputado João Leite seja o melhor indicador qualificado da polícia militar porque outras unidades por exemplo não tem essa situação dois terços das armas que o policiamento rodoviário aprende tem o seu autor preso seja pelo porte a situação que ele se encontra em outras situações muitas vezes ocorre a apreensão da arma de fogo uma localização de arma de fogo mas você não tem você não identifica quem é o autor quem está cometendo aquele crime de posse ilegal da arma de fogo pode passar por gentileza recuperação de veículo esse é o dado muito interessante também na área de segurança pública o que reflete uma proatividade do policiamento rodoviário essa recuperação aqui ela só é contada ela só é pontuada para fins de produtividade deputado saindo Rodrigo saindo João Leite se o autor for preso então a localização de veículo abandonado na rodovia se não houver prisão da pessoa envolvida naquele crime não há vamos dizer contabilização para a produtividade operacional do policiamento rodoviário e nós conseguimos aumentar em 266% esse indicador apreensão de veículos com prisão de autores nas rodovias estaduais e federais delegadas pode passar por favor outro indicador importante quer dizer que o policial militar está abordando ele hoje nós temos um protocolo de conferir praticamente todas as pessoas que estão no veículo que seja o ônibus todos devem ter seus nomes lançados no sistema para verificar se existe alguma situação em relação àquela pessoa inclusive mandado de prisão nós conseguimos aumentar esse ano 138% do cumprimento de mandado de prisão nas rodovias a pessoa é abordada e é verificada e muitas vezes tem mandado de prisão pode passar por favor e aqui um indicador de trafo de drogas em que nós aumentamos 134% o tráfico passa na rodovia existem situações realmente de tráfico as mais das rodovias e nós também buscamos inibir isso porque muitas vezes essas pessoas que fazem o uso da droga estão transitando as rodovias eu tirei aqui eu devia ter colocado até porque é um dado que eu acho interessante que é a questão dos acidentes nós aumentamos a apreensão de drogas de usuário quer dizer as pequenas quantidades sejam a maconha que é mais comum mas principalmente os ribites que é muito comum para os caminhoneiros principalmente nós aumentamos em mais de 700% essa apreensão e quanto a ponto sim para a produtividade individual que mostra que o policial militar está abordando está procurando realmente agora sabe que ele é pontuado e que ele é observado que ele é medido pelos resultados que ele alcançar e realmente há uma movimentação e uso considerável de drogas seja a maconha seja o ribite outros tipos de anfetaminas nas rodovias pode passar por favor isso aqui é ocorrência de embriaguez nós entendemos quer dizer o coronel o policial do rodoviário agora está voltado só para as questões de segurança pública negativo a parte de fiscalização de trânsito a parte de redução de acidentes de trânsito com vítimas são contabilizados e monitorados aqui é coronel Valmir só uma uma adenda a fala do senhor perfeitamente a indagação era o contrário eu enquanto policial militar observava lá na ponta da linha que a polícia militar rodoviária e o batalhão de trânsito tinham foco apenas em trânsito e esquecia da parte de repressão ao crime que também é função da mesma da mesma instituição polícia militar então é bom o senhor ouvir isso de quem realmente esteve lá no chão de fábrica no batalhão de trânsito o senhor sabe que a minha ingresso na polícia militar foi no batalhão de trânsito e lá permaneci durante três anos o que a gente via era uma formação vocacionada apenas para trânsito e ao passo que você o cidadão que está com o veículo ele tem armas como está aqui claro a demonstração do dado estatístico arma drogas ele pode carregar explosivo nós já trabalhamos aqui deputado João Leite inúmeras audiências para tratar desse assunto então isso precisava ser balanceado pelo que eu estou percebendo agora balanceou agora nós temos a formação inclusive o treinamento aqui dos o treinamento tático nas abordagens que deveria ser feita porque o policial de trânsito e rodoviário de trânsito ficava parecendo que ele estava ali apenas cuidando um certificado de uma coisa ali muito mais eu diria suave do ponto de vista daquilo que polícia realiza e enfrenta do dia a dia e agora eu estou percebendo claramente que não que agora houve um equilíbrio o policial tem a formação para fiscalização das questões de trânsito aquilo que envolve o código de trânsito brasileiro mas ele não perdeu pelo contrário foi agregado a ele a outra parte que ele tem que estar apto também a exercer que é a função de prevenção e repressão ao crime isso foi muito importante foi um ganho para a polícia rodoviária estadual em Minas Gerais foi um ganho quero deixar aqui registrado aqui para que o senhor possa saber quem da lua de cá também tem essa percepção obrigado pela intervenção senhor Rodrigues realmente nós implementamos esses indicadores não só de segurança pública mas da parte de trânsito também com foco nessa proatividade justamente realmente para colocar vamos dizer o policiamento rodoviário na direção que a polícia militar deseja que é um policiamento rodoviário voltado para a segurança pública sem esquecer da parte de prevenção dos acidentes de trânsito e da fiscalização de trânsito e o senhor percebeu nitidamente que os números da área de segurança pública eles estão mais do que 100% a maioria deles tem alguns indicadores de 200% aqui acima do que foi atingido no ano passado nós atingimos todas as metas vamos dizer os números do ano passado nós atingimos alguns deles no final do primeiro do segundo trimestre desculpe do segundo trimestre e a maioria deles já no início do terceiro trimestre foram atingidos então os resultados estão excelentes mas ao mesmo tempo deputado eu acho que quem prever os fins tem que prover os meios então nós estamos buscando dar suporte ao policial militar rodoviário para que ele possa atuar dessa forma o senhor mencionou a respeito dos treinamentos nós estamos fazendo treinamento o curso tático rodoviário que é um treinamento de dois dias é um treinamento rápido já que nós estamos cobrando que o policial fiscalize mais na área de segurança pública que ele aborde que ele faça incursão às mais da rodovia nós estamos tendo a parceria com o CPE nesses treinamentos para que o policial se sinta mais motivado e mais capacitado para realizar essas ações na área de segurança pública a parte de fiscalização de trânsito ouviu que a quantidade de veículos produtos de crimes aumentou vamos dizer vertiginosamente também estamos tendo treinamento específico para identificação desses delitos nas rodovias então nós estamos prevendo os fins mas estamos buscando sim prover os meios na capacitação no treinamento e na parte logística então a questão da fiscalização da parte de embriaguez é constante nós aumentamos 73% as pessoas presas por embriaguez esse ano pode passar por favor veículos removidos um aumento de 44% esse ano o que mostra que nós estamos fiscalizando nós estamos tirando veículos que não tem condição de rodar das rodovias estamos atuando na parte de segurança pública como o senhor mencionou mas não deixamos de tomar as providências quando deparamos com uma situação de infração de trânsito uma situação que coloca em perigo as pessoas que estão transitando pela rodovia pode passar por favor esse indicador aqui já é a questão da parte de crimes violentos nas rodovias esse ano nós estamos com a redução de 31.15 do número de crimes violentos nas rodovias pode passar por favor e aqui um detalhamento roubo de carga uma redução uma redução de 12.7% e por último pode passar são dados referentes a roubo a ônibus nas rodovias estaduais e federais delegadas uma redução de 34% nós precisamos focar ainda mais aqui na região metropolitana onde acontece a maioria desses casos mas mesmo assim ainda estamos com redução significativa comandante pois não a anterior é roubo de carga não é isso? isso volta por favor por gentileza menos 12.7% a região do deputado que nós temos maior incidência de roubo de carga tem ela por região aí? não eu não coloquei aqui se quiser eu posso enviar para o senhor esse sistema aí deputado é da nossa plataforma eu consigo lá o dado que o senhor precisar muito rápido mas região metropolitana deputado região metropolitana principalmente contagem que são a maioria dos fatos e Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba se o senhor precisar depois a gente providencia os dados para o senhor pode passar por favor e esses dados aqui são de roubos a ônibus também concentra na região metropolitana de Belo Horizonte a redução é significativa mas ainda nós precisamos trabalhar mais intensivamente principalmente na área da segunda CIA que é a região ali da MG10 região de Vespasiano as demais companhias no interior do estado tem números praticamente insignificantes em relação a esse tipo de delito nas rodovias pode passar por favor bom isso aqui é uma frase que eu sempre deixo do Peter Duker que o planejamento a longo prazo não liga com decisões futuras mas com futuros das decisões presentes então nós estamos planejando estamos pensando estamos buscando colocar o policiamento rodoviário na direção que a polícia militar previu na direção que a nossa comunidade que o povo mineiro espera está aqui para que possamos realmente oferecer segurança e redução de acidentes nas nossas rodovias está ok muito obrigado a apresentação estou à disposição para responder qualquer questionamento agradecemos o coronel Valmir registramos também a presença do senhor Sandoval de Souza Pinto Filho diretor de meio ambiente e saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas e militante do movimento SOS 040 senhor Sandoval muito bom dia daqui a pouco nós passaremos a palavra para o senhor também também registramos aqui a presença remotamente do senhor Agnaldo do Nascimento Filho coordenador geral de segurança viária da polícia rodoviária federal senhor Agnaldo registramos a presença do senhor e agradecemos a participação do senhor remotamente daqui a pouco passaremos a palavra para o senhor convidamos para fazê-los da palavra o coronel BM Erlon Dias do Nascimento Botelho chefe do Estado Maior do Corpo de Mobeiros Militar de Minas Gerais comandante importantes para toda a sociedade de uma forma geral serentíssimo senhor deputado João Leite também a quem o senhor citou e o Siga Vivo e por coincidência estivemos lá em Betim num evento em que discutimos esse assunto e nessa questão que ela é extremamente importante o coronel Valmir parabéns pelo trabalho pelos números apresentados sempre nos grandes eventos envolvendo principalmente acidentes de massa estamos juntos nesta parceria que ela é extremamente importante doutor Thales nosso diretor do IML que desde o conheço desde a época de Brumadinho que não está tão longe assim mas que também tem feito um excelente trabalho em parceria conosco na pessoa do senhor José Aparecido agradecer e principalmente saudar os demais participantes desta mesa e deste evento bom eu vou separar aqui em dois momentos que eu acho que são extremamente relevantes para a gente poder discutir ou apresentar primeiro é a atuação da instituição frente a esses eventos que na verdade não se trata apenas de acidentes de massa mas tem outra questão que ela é muito relevante que são acidentes com produtos perigosos e eu gostaria de fazer esse ressalto aqui e a segunda questão é aquilo que a gente pode sugerir a própria aos próprios senhores deputados que possam talvez em algum momento fazer esse encaminhamento ao próprio governo federal primeiramente ao corpo de uma mesa militar de Minas Gerais não nos cabe constitucionalmente a questão fiscalizatória mas agimos na consequência infelizmente e a consequência ela é muitas das vezes nos gera um transtorno principalmente em parte logística para mobilizar viaturas equipamentos que a gente consiga aí fazer o atendimento àquela ocorrência e já foi dito aqui pelo senhor José Aparecido pelo próprio deputado João Leite não temos dúvida que a maior malha viária é em Minas Gerais e que isso aí nos gera uma preocupação muito grande então quando a gente tem um acidente como aconteceu em João Molevade com ônibus inicialmente tínhamos a notícia que eram 44 vítimas mas crianças sentadas no colo que isso só foi registrado posteriormente e fomos acionados e mobilizamos três unidades então não é apenas a fração de Trabira que foi deslocada para lá também deslocamos uma unidade de Coronel Fabriciando e a coordenação veio do batalhão de Patinga então só em bombeiros envolvidos nessa operação foram 27 bombeiros e 10 viaturas do Corpo de Bombeiros nós tivemos a Polícia Militar Polícia Civil os voluntários do Servoc também nos ajudaram ajudaram aqueles que estavam lá e alguns voluntários de outras empresas então o total envolvido ali foram 57 pessoas envolvidas no socorro diretamente e 27 viaturas se eu estou falando viaturas quatro rodas porque além disso quatro helicópteros sendo dois arcanjos ou seja a frota do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais um da Polícia Civil e um da Polícia Militar e ressalto e talvez só para a gente ter uma ideia de custo que talvez os senhores tenham noção o helicóptero Esquilo que é o mais utilizado por parte da PM do Bombeiro se formos locar aí no mercado e fizemos essa cotação para os incêndios florestais nós estamos falando entre oito e dez mil a hora de voo oito e dez mil reais a hora de voo se for o S145 que é aquele helicóptero preparado para o transporte aeromédico nós estamos falando de doze a quinze mil a hora de voo mas obviamente que a nossa discussão aqui não é valor só estou apresentando para uma questão eu digo para a questão da vida mas e ali foi uma operação Coronel quantos quantas viaturas foram empenhadas o bombeiro dez ao total envolvendo polícia militar polícia civil vinte e sete vinte e sete com desencarceradores nas viaturas desencarceradores nas unidades de bombeiro nós tínhamos dois desencarceradores lá do corpo de bombeiros foram usados foram usados é o que eu ia falar agora então ou seja após a retirada das vítimas com vida transportada aquelas com maior risco ainda necessitava fazer o desencarceramento de algumas vítimas no ônibus foram duas então isso demanda tempo demanda trabalho então os desencarceradores foram descidos aproximadamente 60 metros de altura e lá foi feito trabalho de desencarceramento porque a gente tem que dar o conforto ali aquelas vítimas e as famílias em especial porque as vítimas que foram desencarceradas infelizmente estavam em óbito então aí a gente teve que fazer esse trabalho e foi demorou e ao longo de todo o dia e até que a perícia fizesse o seu trabalho doutor Talis vai falar posteriormente foi até o dia seguinte salvo engano tivemos que manter a viatura lá para poder fazer todo esse trabalho então houve deslocamento para o hospital Santa Margarida de Molevade e para o João 23 também nós tivemos três deslocamentos através do do Arcanjo Nosso do Pegasus da PM de três vítimas mais graves duas crianças e um senhor que foram duas para o João 23 e uma para João Paulo II pela gravidade das vítimas então a estrutura local ela não dá como o senhor José Aparecido falou já é um gargalo natural então a estrutura de saúde às vezes e o helicóptero é fundamental para isso quando você tem as vítimas mais graves aí esse deslocamento como me lembro perfeitamente lá do caso da creche que foi incendiada que foi muito importante para salvar algumas vidas ali de algumas crianças foi o transporte aeromédico que fez lá da região de Januária se não me engano me esqueci a cidade agora Janaúba para João 23 para outros hospitais de referência então o helicóptero nesse momento ele é fundamental para esse tipo de situação então nesta ocorrência especificamente que nós é uma lotação de 44 mas tínhamos 4 crianças que andavam no colo vindo lá de Alagoas então até a gente ter essa ideia de qual o quantitativo de pessoas a serem envolvidas foi todo um trabalho em equipe e aqui eu vou destacar nós tivemos que montar lá um sistema de comando de operações tinha lá a defesa civil local a polícia civil a polícia militar e ali cada um fazendo o seu trabalho a questão da saúde local também foi importante com a coordenação compartilhada para que tudo ali fosse feito com a maior segurança possível e aí pegando este exemplo tivemos um um exemplo também em São Paulo recentemente com mais de 40 41 óbitos para ser mais exato e isso é uma infelizmente uma rotina estava até vendo o nosso anúncio aqui recente ontem nós tivemos na Eco 135 também uma van com a carreta três vítimas o bombeiro foi lá também ajudar a comunidade de resgate fazer o transporte dessa vítima auxiliando a concessionária e então ao corpo de bombeiros militares de Minas Gerais a gente não faz opção por rodovia federal por rodovia estadual então nós não temos essa jurisdição igual o Valmir falou aqui em termos de convênio ou não nós atuamos dentro da nossa capacidade onde for possível então nós temos toda essa característica de atender onde for possível e na segunda fala nesta questão dos acidentes eu ressalto aqui a questão dos como a malha viária é muito grande dos caminhões que transportam produtos perigosos isso nos gera uma preocupação muito grande a 0,40 mesmo perto do banco da câmara já recentemente dois tombamentos de veículos ali tem eventos gravíssimos já ao longo da história até que tem vários radares ali de 30 quilômetros meus pais são de Rio de Fora então eu conheço bem a região então assim e ao banco da câmara ali tombamento de veículo e aí é mais um aporte senhores deputados que aí nós temos que levar para lá equipamentos para proteção daqueles militares para fazer a descontaminação para fazer o resgate para fazer o transbordo junto então é todo um trem de combate e desde as tragédias de Brumadinho e Mariana quando nós conseguimos criar o batalhão de emergências ambientais e desastres hoje quando nós temos esse tipo de ocorrência a gente já consegue deslocar militares com equipamentos para fazer esse tipo de apoio então a gente já tem feito isso e estamos expandindo esse serviço nós já temos os pilotões de emergência ambiental já em três unidades nossas Baladar Juiz de Fora e Uberaba que são aqueles militares que tem uma capacitação diferenciada para fazer essa primeira resposta a esse tipo de acidente então ou seja não só os acidentes rodoviários com vítimas mas também com produtos perigosos o nosso desgaste logístico ele é muito grande uma tenda de descontaminação tem que ser montada no local tem que ser feito todo um aspecto ali para poder preservar aí toda a segurança nós temos em média só de ocorrências de atendimento pré-hospitalar envolvendo acidentes mais de 90 mil atendimentos por ano é um registro extremamente importante 90 mil atendimentos por ano temos aí uma distribuição de mais ou menos 100 unidades de resgate ao longo do estado é ainda pequeno né mas a gente consegue dar essa primeira resposta em algumas questões são 76 portas de entrada do Corpo de Bombeiros ou seja 76 portas de saída de entrada de chamados são as cidades que possuem unidades do Corpo de Bombeiros ou seja ainda nem 10% mas que a gente consegue nessas questões fazer aí o atendimento ressalto aqui que das 48 vítimas 19 óbvios o senhor já ressaltou 13 confirmadas no local e as outras nos hospitais e aí 29 vítimas aí entre já transportadas para suas cidades através das aeronaves de outras forças e algumas ainda hospitalizadas então esse é o saldo que a gente tem de acompanhamento desta tragédia com relação aquilo que a gente faz principalmente com a nossa possibilidade já é uma prática antiga que a gente entende principalmente que ela tem um efeito extremamente positivo principalmente em finais de semana feriados a gente às vezes quando tem aquela possibilidade de deslocar alguma viatura a gente chama de ponto base a viatura ela vai para aquela beirada da rodovia ou um ponto que tem uma mancha maior de incidência de acidente e ali ela fica naquele período X de uma forma de estar sendo mais visível igual o Valmir falou uma visibilidade uma tentativa de conscientização isso é uma prática antiga a gente continua fazendo estamos inclusive mensurando a nível de o quanto isso tem gerado uma redução então ainda são números que nós estamos trabalhando ou seja os números de atendimento da operação natalina de 2019 foi maior ou menor que 2020 semana santa foi maior ou menor que 2020 então a gente consegue a partir desses dois últimos anos ter uma noção do que que essas ações preventivas elas impactam neste processo então com relação aí a atuação é realmente essa questão logística que ela é muito importante é desencarceradores são helicópteros são batóx que são para às vezes conter ali o líquido que está vazando é tipo uma rolhazinha que se coloca são almofadas pneumáticas que é para içar determinados equipamentos materiais a própria vestimenta equipamento apropriado equipamento de respiração autônoma que às vezes é necessário para não ter a contaminação essa parte logística ela é muito importante e gera realmente sempre uma reposição então nessa segunda parte eu faço essa questão do ponto base que eu acho que ela é extremamente importante é uma prática antiga e eu entendo e aí já o próprio alinhamento de que hoje nós temos a unidade de resgate que é o nosso carro que faz esse atendimento a vítima não só ele mas como esse produto perigoso e a eles vários insumos são necessários e essa é uma tentativa que a gente já tem há muito tempo mas ainda com muito sucesso por exemplo o SAMU eles têm repasse do governo federal para a manutenção de seus insumos então seja ou o consórcio ali do SAMU ou o SAMU eles têm um repasse então eu entendo é uma questão quando eu falo eu é o corpo de bombeiros e os senhores deputados é que caso haja algum pleito ao governo federal que a gente passe então a ter de forma de uma metodologia quais os gastos para que a gente tenha o retorno desses insumos para o Estado e repassar da instituição já temos exemplos temos o corpo de bombeiros do Rio de Janeiro e de São Paulo já recebem do governo federal para manter o seu sistema resgate em funcionamento então ou seja não é inédito já existe um precedente e aí a gente tem na verdade desculpe meu comandante mas não é um precedente acho que está muito claro a atuação dos órgãos estaduais em área de competência do governo federal é bom que nós temos aqui o secretário adjunto de segurança o senhor Rony Matsui acompanhando nós temos a atuação do bombeiro esse caso específico que o senhor colocou aqui que é o mais recente que está mais visível nas nossas memórias é o gasto que teve o acionamento de helicópteros de viaturas de homens e mulheres do corpo de bombeiro utilização de diversos equipamentos para resgatar as vítimas para socorrer vítimas é um gasto que o governo federal tem dentro da rodovia federal que não é de competência do governo do estado e que a gente não tem um retorno então eu reforço a fala do senhor eu não entendo como precedente eu entendo que é o justo que é o correto e a união detém a maior fatia fatia 70% dos impostos estão concentrados na união não dá para ser não dá para ter um pacto federativo que é um assunto que nós podemos aqui eu diria deputado João Leite fazer uma discussão mais aprofundada não dá para discutir pacto federativo sem essa contribuição porque como é que o governo federal quer ajuda para evitar acidentes como é que ele quer ajuda para socorrer como é que ele quer a elucidação e apuração dos crimes pela polícia técnico-científica se ele não dá contrapartida nossa polícia técnico-científica está sucateada absurdamente sucateada no estado porque efetivo o governo já não vai não vai dar contrapartida então esse já é um ponto eu diria nevral efetivo o governo federal não vai entrar com efetivo mas se não entra com efetivo tem que haver uma contraproposta uma contrapartida a melhor deputado de um leite se não vai recrutar o efetivo que se é competência do estado quem vai pagar é o estado é dever do estado recrutar pagar mas os insumos as viaturas os equipamentos os helicópteros tudo aquilo que o governo federal pode perfeitamente repassar inclusive através do fundo nacional de segurança pública deputado jorna presidente queria coronel com sua licença também incluir uma questão e que vai com uma pergunta também começa a chover e eu fico preocupado com as barragens monitoramento por exemplo de vargem grande 1 e 2 em Itabirito e maravilhas tem 93 milhões de toneladas de metros cúbicos de rejeito e está na classe 3 quer dizer vai acontecer infelizmente em algum momento alguma coisa quem licencia é o governo federal agora quem monitora é o ambiente mas é vai cair no colo dos bombeiros da polícia militar instituto médico legal da perícia do estado se romper está a montante da 356 essas barragens todas acaba com a BR 356 e aí deputado sargento Rodrigues é outra questão o governo federal não tem condição de fazer esse atendimento se acontecer novamente nós já temos dois casos Mariana e Brumadinho se acontecer novamente em Itabirito vai para os bombeiros qual que é o custo disso qual que foi o custo do Instituto Médico Legal pegando pedaços de corpos fazendo análise a perícia todo o gasto a vida dos nossos bombeiros militares da polícia militar fazendo a segurança então é fundamental fazermos uma nova conta viu presidente e eu queria saber na sua fala sobre o monitoramento das barragens deputado John Leite na verdade duas não foram mais nós temos cataguases lá atrás depois veio macacos rio pomba isso mesmo cataguases rio pomba que foi um pouquinho anterior macacos que a gente ali começou a aprender a lidar com esse tipo de ocorrência e até pensamos não vai acontecer de novo aí veio Mariana Mariana foi mais um aprendizado não vai acontecer de novo e veio Brumadinho com relação a monitoria o que a gente tem feito é apoiar os órgãos pelas diversas visitas e vistorias que eles fazem não compete ao corte de bombeiros em algum outro momento a gente recebe aquele plano para uma avaliação de operação e não técnica não nos cabe fazer avaliação técnica mas nós temos feito visitas junto com os órgãos do meio ambiente uma parceria importante para poder principalmente conhecer que às vezes essas ocorrências nos remédem que a hora que a gente chega lá como foi Brumadinho que eu participei efetivamente é conhecer aquilo que aconteceu para tomar alguma ação efetiva ali e graças a esses aprendizados eu sempre tenho falado isso Minas Gerais aprendeu com os desastres e conseguimos ter uma resposta efetiva em Brumadinho essa é a minha conclusão em termos do corpo de bombeiros e posso falar das demais instituições que estamos lá até hoje então com relação a monitoria é isso com relação ao custo deputado ainda estamos em processo porque a gente avalia a hora homem combustível de aeronave então é todo um cálculo que a instituição ela tem e apresenta ao governo do estado isso aí já é feito essa metodologia já é feita em termos de quanto isso custou mas a operação ainda está em em andamento então nós estamos em processo não tem como aqui fazer chute de milhões ou bilhão é difícil de falar até mesmo porque a própria empresa ela também arcou com a maioria das questões que foi demandada mas é custo e o custo ele tem que ser contabilizado e última questão só para encerrar como eu falava das URs hoje uma UR ela dura em média cinco anos unidade de resgate ela tem uma durabilidade pequena os insumos que são aqueles luva os déias que são aqueles aparelhos para fazer uma reanimação uma ajuda as pás que são utilizadas ali são caras e são descartáveis então os insumos são muito caros quando a gente já tem uma ocorrência dessa nós temos que tirar do nosso orçamento os insumos para essa questão para isso agradeço mais uma vez em nome do nosso comandante geral coronel Estevam que por questões de agenda não pôde estar presente mas me pediu para estar representando aqui e passando essas informações muito obrigado agradecemos ao coronel Erlon inclusive essa forma de quantificar aí os gastos o custo ela será objeto de requerimento porque nós precisamos ter essas informações das nossas instituições polícia civil polícia militar bombeiro para que a gente tenha essa noção de como cobrar da união de como nós vamos cobrar da união e aí deputado João Leite até lembrado aqui pelo nosso convidado o José Aparecido em relação a um próximo evento não ficará agora mas no próximo próximo ano a gente já trazer aqui o governo federal em peso para uma próxima audiência pública porque é necessário a gente fazer inclusive com foco o deputado João Leite nós vamos fazer o próximo requerimento se vossa excelência concordar já que as a polícia militar rodoviária estadual o corpo de bombeiros a polícia civil através da polícia técnica científica e também né os demais setores já próximo vir para a audiência pública deputado João Leite já trazendo essas informações para serem apresentadas ao governo federal e aí envolveremos os senadores de Minas Gerais bancada federal trazer aqui né o próprio deputado subtenente Gonzaga é membro da comissão de segurança pública então trazemos aqui os deputados que atuam nessa área para que a gente possa cobrar deles uma atuação lá em Brasília já visando esse fim essa informação que o coronel Erlon trouxe aqui que o bombeiro militar do Rio de Janeiro já tem já recebe esse recurso é fundamental que a gente em Minas Gerais não pode ficar com um estado desse tamanho o Rio de Janeiro é muito menor 98 municípios nós temos 853 a segunda maior malha rodoviária do país deputado João Leite então aliás primeira desculpa desculpa eu estou aqui lembrando do segundo entroncamento rodoviário que é o de Montes Claros mas a primeira é uma extensão imensa e nós não podemos ficar aqui aguardando o governo federal acordar ele não vai a administração pública ela não age sozinha ela precisa ser provocada passo a palavra ao doutor Thales Bittencourt de Barcelos superintendente da polícia técnico científica da polícia civil aqui do estado de Minas Gerais neste ato representando a polícia civil o senhor tem a palavra bom dia a todos bom dia senhor deputado excelente senhor deputado sargento Rodrigues presidente da comissão deputado João Leite coronel Erlon eu pedi ele chamar nosso meu colega trabalhamos e continuamos trabalhando tanto junto por conta da questão de Brumadinho coronel Valmir demais presentes convidados remotos muito obrigado pela oportunidade de estar aqui representando a polícia civil trago os cumprimentos do doutor Wagner o senhor chefe de polícia a todos antes de iniciar queria fazer uma manifestação de agradecimento a essa bancada especificamente ao deputado João Leite pelo PL 381 que traz muita mostra o cuidado e o carinho com os órgãos de segurança pública e agradecemos muito essa esse cuidado do senhor em relação a situação lá em Montlevade a polícia civil assim que tomou conhecimento dos fatos deslocou os peritos criminais de Montlevade e com apoio também de Itabira então foram viaturas das duas unidades da perícia da polícia civil e também um helicóptero que saiu aqui de Belo Horizonte levando dois médicos legistas para poder organizar o fluxo dos corpos então nesse momento os legistas lá chegaram juntamente com a autoridade policial que lá estavam e os demais órgãos as forças de segurança nós decidimos que os corpos viriam para Belo Horizonte então foram deslocados mais três rabecões para poder buscar esses corpos então houve mais esse custo para que a gente conseguisse centralizar os trabalhos em Belo Horizonte por dois motivos um dos motivos é para depois já dar o melhor atendimento às famílias das vítimas centralizar aqui a gente conseguiu fazer na Cadepol todo um aparato para receber as famílias com refeição articulação para conseguir hospedagem a gente teve a parceria do Senac conseguimos a hospedagem e também assistência social e psicologia estavam lá para poder acolher essas famílias então por isso decidimos trazer para Belo Horizonte e também para a gente poder ter um local com mais tecnologia aqui nós temos um tomógrafo no IML que pode nos auxiliar nesses casos de acidentes de massa o estudo de identificação foi para dentro do IML para poder auxiliar na identificação o que penso que fizemos de forma muito rápida e eficiente então em pouco menos de 48 horas os corpos todos identificados e já liberados para suas famílias lembrando da palavra do Coronel Erlon nós aprendemos com tragédias infelizmente então Brumadinho nos transformou nós somos outros enlutados por todas aquelas vítimas e suas famílias mas nós somos melhores nós somos mais capazes nós vamos aprendendo com as tragédias então e nós vivenciamos isso agora com o acidente da 381 como que foi rápida a resposta nós estamos cada vez mais bem preparados apesar de todas as dificuldades que sabemos por conta da situação que passamos de dificuldades orçamentárias bom eu tenho uma brevíssima apresentação deputado sargento Rodrigues quatro minutos ou menos já vai sendo colocado aqui sobre essa situação dos custos que a perícia da polícia civil é onerada em relação aos acidentes de trânsito bom próximo por favor tem problema então agradeço só queria acrescentar ia me colocar uma foto aqui mas não foi possível nesse exato momento a equipe da polícia civil está no local fazendo a reconstituição do acidente lá em Montlevade ou seja mais custo para poder avaliar as causas dessa triste tragédia próximo por favor isso aqui é um gráfico extraído do sistema de informações de imortalidade que mostra nos últimos anos a evolução dos óbitos por acidentes de transporte terrestre em Minas Gerais esse banco é alimentado pelo IML e também ele é tratado pela secretarista do auto-saúde então a gente vê que ao longo dos anos morrem quatro mil às vezes cinco mil pessoas por ano em Minas Gerais vítimas dos acidentes de trânsito acidentes de transporte terrestre a maior parte masculino ali na coluna em azul e uma menor parte do sexo feminino próximo por favor aqui a evolução desses óbitos de acordo com as causas pedestre ciclista motociclista carro outros que é esse em azul outras causas a gente tem precisa se melhorar a qualidade das estatísticas mas chama mais é mais para chamar atenção a grande quantidade de óbitos em pessoas numa fase muito produtiva da vida o adulto jovem é o principal vitimado nessas situações de acidente de transporte terrestre bom e agora especificamente sobre o tema aqui dessa audiência não sei se é do conhecimento dos senhores mas a lei do DPVAT que é uma lei de 74 ela determina que o instituto médico legal da jurisdição do acidente ou da residência da vítima deverá fornecer no prazo de até 90 dias laudo a vítima com a verificação da existência e quantificação das lesões permanentes totais ou parciais então existe uma imposição por lei federal que o IML no caso aqui em Minas que a polícia civil ela forneça esse laudo para a vítima proceder para poder receber as indenizações do DPVAT e essa imposição ela não vem acompanhada da necessária reposição orçamentária então nós fazemos esse laudo mesmo que não haja inquérito em curso isso é uma situação extremamente atípica para que as vítimas possam receber os seus seguros habitualmente esse tipo de laudo ele envolve duas perícias um exame inicial aquela fase mais aguda logo após o acidente e depois um exame complementar que é para constatação das sequelas para que a seguradora líder que é a gerente do DPVAT possa depois calcular qual que será o valor a ser indenizado a essas vítimas próximo por favor além das perícias de DPVAT a gente faz as perícias de trânsito que elas vão avaliar o fator meio a geometria da via estreitamento de ponte tipo de guarda-corpo o fator máquina o desgaste eventuais falhas mecânicas e o fator humano ações do condutor antes durante e depois do acidente em 2019 a perícia oficial da polícia civil fez 3.461 laudos já estão disponíveis no nosso sistema PCnet para apuração de acidentes de trânsito próximo a perícia de embriaguez ela é feita por duas etapas o exame clínico e o teor alcoólico em 2019 menos de mil laudos 938 foram feitas pela perícia da polícia civil esse número ele contrasta muito com o que o coronel Valmir nos apresentou o número de abordagens de pessoas supostamente alcoolisadas é muito maior do que esse e penso eu que é preciso uma discussão talvez em outro momento de como que a perícia da polícia civil deveria ser penso eu mais acionada para poder fazer esse tipo de atendimento eu acho que a prova pericial na embriaguez ela é muito sólida e traz muita segurança para os operadores do direito conduzirem aí essas investigações próximo bom existe uma lei aprovada aqui por essa casa que é a legislação tributária e ela faz estimativa de custos de quanto custa uma perícia de trânsito quanto custa uma perícia médico legal a perícia de trânsito segundo a legislação tributária mineira ela tem um custo de 500 reais a perícia médico legal de acordo com a mesma legislação ela teria um custo de 350 reais próximo bom isso aqui é extraído da própria portal da transparência da seguradora líder que é a gestora do DPVAT em Minas Gerais nós tivemos desculpem que eu vou ter que acompanhar daqui porque não estou enxergando lá obrigado eu já estou aqui eu já vejo em Minas Gerais nós tivemos essas indenizações do DPVAT em 2019 39.346 indenizações ao longo do ano sendo que 23.205 por invalidez permanente 4.161 por morte e outras 11.980 por despesas médicas então a parte verde é de ressarcimento de despesas agora a parte laranja e amarela muito interessa a perícia oficial da polícia civil porque as indenizações elas são pagas mediante a confecção de laudos pela polícia civil de Minas Gerais doutor Thales pois não esse número 23.690 se refere a que? 23.690 aí é por categoria deputado a direito tem essa tabela motorista passageiro pedestre então das indenizações 23.000 foram pagas a motoristas 5.000 e tanto para passageiros mas aí não fala a motivação agora mais interessante o deputado se me permite é esse gráfico em pizza ao lado que é a parte laranja e a parte amarela ou seja 23.205 mais 4.100 elas são indenizações pagas e somente são pagas mediante a confecção de laudos e a gente precisa então fazer os laudos para que essas pessoas as vítimas ou seus beneficiários recebam os seguros mas isso essas mortes foram só apenas em 2019 2019 nós temos alguma coisa em 2020 2020 para hoje não deputado mas eu posso providenciar para o senhor o próximo slide ele é bem esclarecedor pode passar por favor bom o que é que isso custa para a perícia oficial da polícia civil de minas gerais considerando a legislação tributária que definiu que as perícias de trânsito cada perícia custaria 500 reais vezes as 3.461 perícias realizadas em 2019 e seria um custo de 1.730.500 só em relação às perícias de trânsito e a estimativa em relação às perícias médicas legais deputado estimadas em 350 reais levando em consideração as indenizações pagas pelo DPVAT elevaria esse custo para 9.500.000 reais totalizando pouco mais de 11.000 reais em relação ao custo que os acidentes de trânsito trazem para a perícia oficial da polícia civil de minas gerais para a confecção de laudos tanto para o recebimento do DPVAT quanto também para as perícias de trânsito próximo por favor e agora para finalizar também em relação ao seguro DPVAT qual que foi a arrecadação em 2019 então a arrecadação bruta do DPVAT em 2019 foi de 2,1 bilhões de reais a legislação e também as normativas infralegais que é uma resolução do Conselho Nacional de Seguros Privados ela determina que 45% do montante vá para o SUS para o Fundo Nacional de Saúde desculpe Fundo Nacional de Saúde e 5% para o DENATRAN e observem senhores que somente 36% é o que vai para o pagamento do prêmio que são as indenizações propriamente ditas então eu vou pedir licença para sugerir que possamos discutir num momento oportuno que haja também uma cota parte para a segurança pública porque nós também somos muito sobrecarregados do ponto de vista financeiro com os acidentes de trânsito seja na parte de prevenção seja na parte de atendimento às vítimas seja na parte da investigação criminal da polícia civil na parte da perícia para identificar as causas quantificar os danos essa arrecadação do DPVAT 2,1 bilhões no país no país no país deputado ok essa resolução é que define os critérios existem três normativas principais em relação a forma como é o repasse uma delas é a própria lei do DPVAT que é aquela de 74 outra é a lei 8112 federal que é a lei da seguridade social que ela define os repasses para a seguridade social e por fim essa resolução do conselho nacional de seguros privados que é a 371 de 2017 que é a mais recente e que ela faz qual é ela define quais são as porcentagens para cada um dessas dessas estruturas que estão aí descritas próximo por favor era essa breve apresentação agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição para eventuais esclarecimentos agradecemos o doutor Thales Bittencourt convidamos para fazer uso da palavra o senhor Rony Matsui secretário nacional adjunto de segurança pública representando aqui o ministério da justiça e segurança pública aliás representando desculpa o senhor Carlos Renato Machado Paim secretário nacional de segurança pública do ministério da justiça e segurança pública senhor Rony Matsui o senhor está nos ouvindo estou ouvindo muito bem presidente agradeço o senhor pela participação nós tivemos a oportunidade aqui de ouvir primeiro o presidente da associação o senhor José Aparecido que inclusive provocou essa audiência pública já era uma um problema já que a comissão de segurança pública já aguardava também para fazer esse debate ouvimos aqui a polícia militar rodoviária estadual corpo de bombeiros e a sobreintendência de polícia técnico científico e nesse momento passamos a palavra ao senhor como representante aqui também do governo federal o senhor tem a palavra obrigado eu estou aqui representando o coronel Paim secretário nacional qual agradeceu imensamente o convite mas no momento ele se encontra impossibilitado de participar fiz uma cirurgia na semana passada e está com essa dificuldade queria primeiramente agradecer ao presidente da comissão de segurança pública deputado sargento rodrigues a pessoa de quem eu cumprimento todos os demais presentes cumprimento também o colega Agnaldo colega de ministério da polícia rodoviária federal a pauta de segurança pública em relação a segurança viária não é para mim uma novidade eu fui por oito anos policial rodoviário federal de 2002 a 2010 e tive a oportunidade de vislumbrar a importância desse tema eu queria primeiramente de qualquer modo pedir algumas desculpas antecipadas por qualquer incongruência que eu possa dizer nós estamos aqui para ouvir para aprender com os senhores para contribuir e colaborar da melhor forma nós estamos com as nossas considerações sujeitas a quaisquer apontamentos para aprimoramento e queria primeiramente ressaltar a importância dessa pauta nós concordamos com o presidente com a sua preocupação nós precisamos cuidar das vidas humanas e a nossa missão é atender da melhor forma o cidadão nossa missão é levar segura essa população e temos no trânsito um poder muito interessante um poder conformador a legislação de trânsito quando ela é devidamente fiscalizada e usado o poder de polícia para o seu devido cumprimento ela forma cidadania ela cria uma cultura de respeito as leis por parte do cidadão então isso é um aspecto bastante interessante que eu pude vivenciar ali no chão de fábrica queria ressaltar também que Minas Gerais é uma inspiração para nós do governo federal tem atuações de sucesso muito interessantes pela excelência das instituições de segurança pública o programa fica vivo por exemplo é um dos das boas práticas das ações de sucesso que tem servido de inspiração para o programa nacional de enfrentamento à criminalidade violenta que está em desenvolvimento no âmbito do ministério queria aproveitar o ensejo para parabenizar o coronel Valmir pelo trabalho e essas experiências da polícia rodoviária estadual certamente servirão de inspiração para as iniciativas nacionais porque há um alinhamento com o que a Senasp tem planejado obviamente que temos aqui no governo federal severas dificuldades a Senasp ela atende todo o país e todas as instituições de segurança pública em um sentido bastante amplo nós atendemos não só as polícias civis mas as polícias militares os bombeiros as polícias científicas as guardas municipais a lei do susto por exemplo traz como integrantes operacionais os agentes de trânsito e nós vivemos em um país com dimensões continentais e enormes disparidades entre os entes e as instituições então muitas vezes o que é uma solução estruturante para um estado não é para outro nós temos em relação ao contexto que historicamente há uma omissão estrutural da união em relação à segurança pública sempre se compreendeu e que isso era uma responsabilidade do estado e os deputados aqui presentes nessa audiência pública tem se referido bastante a essa questão enquanto a gente tem orçamentos federais direcionados à saúde e educação que deiram os 100 bilhões de reais o orçamento da união destinado à segurança pública ele é muito mais restrito o que causa algumas dificuldades temos esse ano uma crise fiscal decorrente da pandemia que tem impactado de uma forma bastante considerável no âmbito dos estados a gente sabe que os senhores estão com dificuldades por custeio da máquina e sabemos que o investimento que virá do aporte dos recursos federais será bastante importante então temos buscado maximizar a eficiência desses recursos considerando essa limitação que nós temos por conta dessa dificuldade a gente sabe que o histórico de reconhecimento do ministério em especial da força da Senasp é muito restrito a gente quando pergunta para um leigo o que ele entende que é a Senasp geralmente ele fala sobre a força nacional e a rede EAD que possuem a sua importância mas a gente quer que a Senasp ela seja muito mais do que isso nós queremos que a Senasp ela busque repensar o papel da união em relação à segurança pública que nós busquemos induzir e fomentar boas práticas e políticas públicas apesar do descontingenciamento do Fundo Nacional de Segurança Pública que ocorreu no meio do ano passado por conta de uma decisão do Supremo Tribunal Federal o recurso do fundo ele ainda é muito pequeno é quase nada perto do que os estados gastam em relação à segurança pública mas obviamente que as bancadas federais dos estados podem mudar esse cenário a proposta trazida pela Polícia Civil por intermédio da perícia é bastante interessante se repensar essa questão de alocação de recursos do DPVAT se isso for alocado para o Fundo Nacional de Segurança Pública certamente vai impactar em um aporte bastante considerável aos estados considerando que o Fundo Nacional de Segurança Pública pelo menos 50% dele é repassado fundo a fundo aos estados nós temos algumas oportunidades a Senasp ela quer ouvir ela quer apoiar as instituições de segurança pública dos estados e nesse meio tempo está buscando repensar esse papel da União nós estamos finalizamos na semana passada inclusive em Minas Gerais o Senasp itinerante que é uma oportunidade de se aproximar das instituições de segurança pública de quem de fato faz segurança pública ouvir as suas dificuldades mas também colher as suas colaborações e ouvir as suas boas experiências a Senasp ela não precisa inventar a roda está aí o exemplo trazido pela Polícia Militar de Minas Gerais mostrando que há boas experiências e que a Senasp pode acolher isso e fomentar isso nacionalmente a gente entende também que há uma relação indissociável entre a segurança pública e polícia mas fazer segurança pública é mais do que só fazer polícia no seu sentido estrito e está aí os importantes resultados que a atuação de trânsito traz mas a gente vai muito além porque por exemplo quando a gente fala de trânsito e até de segurança pública no seu sentido somente de crimes a gente vê a importância por exemplo de questões de criminologia ambiental tem investimentos em infraestrutura urbana por exemplo como a iluminação urbana que levou em Nova York a uma redução de 36 até 60% dos crimes noturnos de homicídio de roubo e de furto nós temos feito gestões silenciosas junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional a Secretaria Secretaria Especial de Parcerias Público-Privadas a ANEEL e também o Ministério da Justiça para que a gente use critérios de violência para fomentar as parcerias público-privadas de fomento à estruturação da iluminação urbana e eu fiz uma pesquisa bem superficial mais rápida aqui sobre a questão e iluminação urbana também é muito importante na redução de acidentes e de mortes de trânsito eu vi aqui dois estudos um na Altejo e um na Noruega que mostraram que houve uma redução considerável no número de acidentes e de vítimas por conta do investimento em iluminação pública das rodovias e nós sabemos que a tecnologia não é uma necessidade para a gente aprimorar os recursos públicos nós não temos como mais o Estado brasileiro contratar mais pessoas a gente precisa ser muito mais eficiente fazer mais com menos nós temos que um ambiente seguro ele propicia um desenvolvimento maior economiza custos economiza gastos com transporte com seguro com segurança privada com socorro quando a gente cria um ambiente mais seguro a gente propicia que haja o desenvolvimento do comércio da indústria que isso gera empregabilidade e renda então é uma via de mão dupla em que o emprego ele acaba gerando maiores oportunidades e também diminui a criminalidade não sei se no âmbito do Senasp itinerante na semana passada se os dirigentes das instituições de segurança pública levaram essas preocupações à comitiva da Secretaria Nacional que esteve presente o Coronel Parim esteve presidindo o evento eu não pude comparecer porque eu estava licenciado por conta do do Covid mas fico muito feliz com as contribuições que estão sendo debatidas aqui são contribuições muito propositivas muito colaborativas a gente fica muito feliz de estar aqui colaborando a questão das mortes de trânsito é uma questão bastante peculiar há um papel interessante na prevenção de acidente na questão das campanhas o deputado João Leite trouxe soluções bastante interessantes que certamente serão abrangidas pelo colega da Polícia Rodoviária Federal que ia debater a questão das colisões frontais a duplicação das rodovias a questão da criação de áreas de escape a concessão de trechos a gente vê que nesse aspecto a mudança no ambiente muitas vezes resolve o problema às vezes não é contratando mais gente que a gente vai resolver a questão com uma solução estrutural a exemplo da iluminação pública vai ser a duplicação da rodovia vai ser a criação de uma área de escape vai ser a concessão de trechos isso muitas vezes vai diminuir a necessidade de efetivo policial para atender acidentes vai diminuir os custos de todas as instituições policiais inclusive da área de saúde do estado e os recursos eles vão poder ser aportados para outras necessidades e aí concordo com os senhores talvez seja interessante a gente incluir outros atores nesse tema específico possivelmente a NTT e o Ministério da Infraestrutura enfim com relação a mobilidade do crime e a questão do crime que acontece no trânsito a gente verifica que as rodovias e o uso de veículos como meio de deslocamento pelos criminosos tem um papel fundamental no combate à criminalidade então o criminoso ele na maioria das vezes ele não comete o crime e usa o transporte público ou uma bicicleta ou comete esse crime e permanece a pé ele muitas vezes ele utiliza o veículo como meio de deslocamento e ele transita pelas rodovias federais ou estaduais então considerando isso e a possibilidade de repressão ao crime por meio do enfrentamento a mobilidade a compreensão da mobilidade do crime nós estamos na Senasp investindo em soluções de inteligência artificial no uso de big data nós estamos investindo na integração de dados de informações no âmbito dos estados usando diversas fontes de informações para cruzamento usando o vídeo monitoramento inteligente também como uma solução no ano que vem ao término da operação rodovida da PRF no primeiro semestre já estamos contratativas no sentido de sentarmos o Ministério da Justiça e o Ministério da Infraestrutura para debatermos a construção de uma política nacional de segurança viária é um tema que sempre foi relegado e nós queremos trabalhar nesse sentido tem propostas bastante interessantes que podem ser construídas junto com os estados em conjunto estamos buscando por exemplo a inserção da atuação dos bombeiros no plano nacional de segurança pública mediante eixos estratégicos isso vai englobar por exemplo o tempo resposta dos bombeiros e vai englobar ações estruturantes que a Senas pode direcionar para equipar os bombeiros para atuar nesse sentido nós podemos pensar em protocolos nacionais de atuação operacionais nós podemos nacionalizar boas práticas a exemplo desse sistema de gestão e essa atuação que a PMG tem feito com bastante excelência nós podemos construir atas nacionais para facilitar aquisições de qualidade por todo o país com economia em escala economia logística fazer vídeo monitoramento inteligente em aquisições nacionais nós podemos comprar equipamentos específicos por exemplo para socorro são necessitações internacionais que geram bastante ônus para os estados nós podemos fazer isso nacionalmente economizando bastante para todo o país nós podemos fomentar por exemplo aquisição de equipamentos específicos para fiscalização em rodovias como por exemplo esses veículos especiais equipados com geradores de imagens escâner temos a possibilidade também nessa política nacional de segurança viária buscar articulação com outras unidades do ministério como a CEOP e a CEGEM buscar capacitações padronizadas nacionalmente pela CEGEM essas soluções logísticas de aquisições também pela CEGEM operações de caráter nacional por intermédio da Secretaria de Operações Integradas operações educativas de trânsito operações de repressão de trânsito também pela Secretaria de Operações Integradas enfim buscar no âmbito dessa política levantar essas boas práticas de captação de recursos como por exemplo essa questão do Rio de Janeiro que foi levantada pelos senhores e temos também outras ações estratégicas o Sinesp tem buscado a criação de um sistema integrado nacionalmente busca-se no âmbito do ministério para que o alerta o córtex o Sinesp eles sejam soluções consolidadas de inteligência artificial que possam ser passadas para os estados o seu uso para que isso oriente melhor o policiamento e economize de uma forma muito mais eficiente a alocação de recursos nós estamos desenvolvendo também no âmbito do ministério o Banco Nacional Contibiamétrico a gente precisa parar com a possibilidade de termos bandidos se identificando de forma diferente nas 27 unidades da federação nós precisamos unificar esse banco para que a gente tenha uma identificação única nacionalmente e o ministério está trabalhando nesse sentido então nós temos pautas estruturantes que certamente vão impactar no trabalho não só do trânsito mas no trabalho das polícias como um todo e enfim o pelo estender da hora eu gostaria de fechar esse nosso bate-papo nós conseguimos importantes resultados até agora houve uma redução bastante considerável nos números de homicídios do ano passado a gente ainda não sabe exatamente como vai ser esse ano mas o desemprego certamente afetou bastante a criminalidade houve uma soltura de presos que a gente também não sabe o que isso impactou na questão da criminalidade mas a SENASP e o ministério apesar das limitações que nós temos que inicialmente nós explanamos somado esse ano atípico por conta da pandemia nós temos buscado maximizar os esforços para o melhor resultado investindo em ações estruturantes claro que os desafios eles são enormes mas é unindo a segurança pública nos três níveis da federação unindo a união com o estado com o município em uma articulação sinérgica é que a gente vai poder aprimorar essas ações de enfrentamento que a gente vai trazer mais segurança ao cidadão vamos ter menos mortes no trânsito e uma menor demanda a todas essas instituições envolvidas eu queria parabenizar a Assembleia Legislativa e também os participantes pelo debate propositivo porque é essa união de esforços que vai levar as soluções e por fim eu queria parabenizar a Polícia Militar pela apresentação pelo reconhecimento do mérito é com essas boas práticas que a gente vai ter muitos outros cabos Atila apreendendo muitas armas e fazendo muitas fiscalizações muitas prisões pelo país então meu muito obrigado aos senhores e permanecemos aqui com muita humildade com muita disposição para aprender e para apoiá-los no que for necessário agradecemos a participação do senhor Rony Matsui secretário nacional de segurança pública secretário nacional adjunto de segurança pública quero aproveitar o secretário para também agradecer a participação do senhor que é muito importante e da mesma forma que o senhor também eu vim da experiência aqui como integrante da Polícia Militar durante 15 anos o senhor veio da Polícia Rodoviária eu vim da Polícia Militar aqui fui integrando a Polícia Militar durante 15 anos aqui no Estado de Minas Gerais e já estou exercendo o sexto mandato consecutivo de deputado estadual presidindo essa comissão pela quinta vez e o senhor trouxe informações aqui importantes quando o senhor traz aqui inclusive informação de estabelecer a nível nacional um banco de dados biométricos para que realmente criminosos não tenha um dado diferente de um Estado da Federação e que isso possa fazer com que ele venha ludibriar a ação policial nós estamos aqui inclusive fazendo com que a Secretaria de Justiça e Segurança Pública através de lei estadual que nós votamos agora recentemente disponibilize imediatamente esses dados em tempo real a Polícia Militar e a Polícia Civil foi matéria que nós votamos aqui na semana passada em projeto de lei em segundo turno o já autoria do projeto é de minha iniciativa e o relator é do próprio deputado João Leite que está aqui também participando conosco é um assunto que nós estamos debruçados sobre ele secretário que é a Comissão de Segurança Pública da Assembleia ela tem esse foco aqui é o fórum para fazer esse debate eu queria só fazer um apelo ao senhor que levasse essa mensagem ao Secretário Nacional de Segurança Pública estive com ele aqui na semana passada se não estou equivocado no dia 27 quando ele foi paranifo da turma de sargentos da Polícia Militar aqui de Minas Gerais estive com ele aqui o Coronel Paim que é o Secretário Nacional de Segurança Pública mas a Senasp já fez a visita itinerante a Minas Gerais e eu quero aqui deixar consignado e fazer um apelo ao senhor para que leve ao Secretário Nacional de Segurança Pública sempre quando ocorrer esses encontros convidar a Comissão de Segurança Pública da Assembleia de Minas que ela acabou não sendo convidada e muitas vezes há necessidade de se aperfeiçoar alguma matéria aqui no Parlamento o Poder Executivo não governa sozinho e antes mesmo de fazer as cobranças os pedidos ao senhor eu faço questão de deixar consignado que sou não só eleitor mas como cabo eleitoral do nosso Presidente da República queria deixar isso aqui consignado não faz par da audiência pública mas eu faço questão aqui de deixar isso aqui registrado e gostaria o senhor colocou aqui muito bem que a Senasp ela ela precisa ter uma participação eu diria é a mais ativa nessas questões o Coronel Erlon aqui que é o chefe estado maior do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ele trouxe aqui o exemplo secretário do estado do Rio de Janeiro e São Paulo que o Fundo Nacional já vem contemplando nessas áreas muitas vezes se partisse da União facilitava muito a vida dos dos estados porque é aquilo que eu disse mais cedo se a gente for fazer uma discussão mais aprofundada do Pacto Federativo nós teremos certeza que a União deve dar essa contrapartida por quê porque aqui nós temos horas gastos pelos bombeiros militares estão lá na ponta da linha fazendo resgate nós temos aqui a polícia técnico-científica fazendo trabalho igual esse episódio que nós podemos trazer aqui como exemplo é uma dor profunda que os parentes estão sentindo a perda de 19 pessoas aqui na na região de João Molevade que é a BR-381 Rodovia Federal lembrando ao secretário que 25% se eu não estou equivocado deputado João Leite vossa excelência possa me corrigir 25% da malha rodoviária federal do país cruza o estado de Minas Gerais então secretário Rony Matsui é um percentual enorme considerando que nós temos 26 estados e o distrito federal imagina o senhor são 27 unidades da federação e nós temos é o estado do Rio de Janeiro que tem apenas 98 municípios já recebe essa contrapartida aqui como trouxe a notícia aqui o coronel Erlon já recebe essa contrapartida do governo federal e Minas Gerais nós temos 853 municípios 25% da malha rodoviária federal cruza o estado de Minas Gerais e nós não temos essa contrapartida o senhor imagine nós temos distâncias aqui se o senhor pegar a cidade de Serra dos Aimorés que está no extremo leste do estado a cidade de Carneirinho no Pontal do Triângulo que é no extremo oeste nós temos distância aqui secretário de 1.500 quilômetros quase 1.600 quilômetros de distância de um município ao outro é muito diferente da Paraíba do Rio Grande do Norte do Espírito Santo é muito diferente então um olhar eu diria secretário Rony Matsui especial um olhar carinhoso com o estado de Minas Gerais por parte da Secretaria Nacional de Segurança Pública por isso é muito importante a participação do senhor que o senhor possa nos ouvir ouvir a Assembleia de Minas ouvir os representantes do Poder Executivo aqui na área de segurança quando o senhor está ouvindo aqui o coronel Erlon o senhor está ouvindo o representante do Poder Executivo dos Bombeiros Militares quando o senhor ouve aqui o coronel Valmir José Fagundes o senhor está ouvindo também um representante que é um coronel comandante do policiamento rodoviário estadual em Minas Gerais em todo o estado no estado que nós estamos aqui falando do seu tamanho aqui nós temos o doutor Thales Bittencourt que é o superintendente Polícia Técnica Científica da Polícia Civil de Minas Gerais que agora está lá nós temos também a doutora Cristina a doutora Cristina também que representa aqui a doutora Beatriz Cristina da Silva Ferreira que é chefe de divisão de perícias do interior que estão sucateados porque eu disse mais cedo secretário nós não teremos por par do governo federal verbas para pagamento de salário ou para contratação de novos servidores da Polícia Militar da Polícia Civil do Corpo de Bombeiros mas nós necessitamos dessa contrapartida deputado João Leite aqui lembrou muito bem o senhor imagine nós só temos dois helicópteros do bombeiro em ponto estratégico um na cidade de Montes Claros que é norte de Minas o senhor certamente já ouviu falar e a outra na cidade de Uberaba ou Uberlândia Uberaba e outra na cidade de Uberaba mas nós não temos ali no leste do estado já leste Jequitonha e Mucuri Teoflotone Almenar aquela região nós não temos inclusive nós estamos aqui pedindo a nossa consultoria a nossa competente consultoria que é o doutor Matheus que está aqui o consultor nos auxiliando que a gente venha encaminhar aqui para as instituições nossas estaduais para que eles venham nos dar aqui a noção do custo que é o emprego dos militares do bombeiro do desencarcerador secretário Rony Matsui não há como resgatar a vítima de ali no meio dos destroços de veículos se não for o corpo de bombeiros militar são eles carretas ônibus acidentes graves são eles que vão lá com o desencarcerador retirar essas vítimas das ferragens nós não temos outra instituição e a fala do senhor o senhor realmente nesse ponto eu percebi que o senhor tem essa noção exata inclusive trazendo para dentro do plano nacional estratégico da secretaria os bombeiros militares é bom é bom que o senhor tenha isso e que o senhor trate isso também junto ao coronel Paim para que realmente o corpo de bombeiros seja abrangido mas esse exemplo dado aqui em relação ao Rio de Janeiro o corpo de bombeiros já recebe repasse e Minas não recebe considerando que Rio de Janeiro 98 municípios Minas Gerais 853 Minas Gerais detém 25% da malha rodoviária federal do país este é um argumento senhor Rony Matsui muito forte para que o senhor coloque a mesa durante a reunião com o secretário nacional de segurança pública e as demais autoridades do plano federal para que realmente Minas venha receber essa essa eu diria essa contrapartida do governo federal então a participação do senhor é muito importante é muito importante que o senhor tenha esses olhos e ouvidos voltado para esses problemas que nós estamos vivendo aqui em Minas Gerais porque o Fundo Nacional de Segurança Pública inclusive a necessidade dessa comissão participar desses encontros da Senasco foi essa comissão que foi ao presidente da Assembleia pediu ao presidente para pautar o mais rápido possível ano passado votamos aqui o projeto a nível estadual para poder receber os poucos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública então essa comissão tem um papel importante o senhor tem um papel muito importante até porque esteve no chão de fábrica então se o senhor esteve lá na rodovia federal senhor Rony o senhor sabe muito bem quantas e quantas vezes o senhor precisou do corpo de bombeiros militar enquanto policial rodoviário federal o senhor sabe quantas vezes o senhor teve que acionar os peritos e médicos legistas da polícia civil lá na ponta da linha então eu sou uma pessoa muito importante e obviamente o coronel Paim também muito importante porque pertence aos quadros da reserva da polícia militar do Distrito Federal se eu não estou aqui equivocado o senhor pode até me corrigir mas me parece que a informação que ele é coronel da reserva do Distrito Federal ele sabe exatamente a dimensão do apoio do empenho do emprego das forças nas rodovias federais e nesse suporte então fica aqui o nosso registro a sua pessoa caso o senhor queira fazer alguma observação ainda nesse momento antes de passar a palavra ao senhor Aguinaldo o senhor fica à vontade Presidente muito obrigado pelas considerações primeiramente queria ressaltar que a Senasp está sensível a todas essas questões nós estamos por exemplo trabalhando agora por conta de uma portaria ministerial em uma proposta de revisão dos critérios de radeio do Fundo Nacional de Segurança Pública mas é importante que nós tenhamos os senhores como poder legislativo ao nosso lado como parceiros certamente o contato dos senhores com a bancada federal é fundamental para a gente repensar e melhorar o que a União pode aportar em termos de recursos aos estados por intermédio do Fundo Nacional de Segurança Pública a gente sabe que esses 750 milhões aproximadamente que estão sendo repassados fundo a fundo da União para os estados é um recurso muito importante que vai ajudar muito especialmente nesse momento de escassez por conta da pandemia mas poderia ajudar muito mais imagina se esse fundo fosse de 20 bilhões 30 bilhões e metade disso fosse repassado aos estados fundo a fundo então a gente sabe que há outros recursos que podem ser alocados e que poderiam tornar esse aporte muito mais estruturante nesse momento a gente ainda tem esse limite mas já é um socorro bastante considerável nós temos sido impactados também por conta da pandemia com relação às emendas parlamentares nós tínhamos uma estimativa em que esse ano a gente tivesse aproximadamente um bilhão de recursos repassados aos estados e aos municípios por intermédio dos convênios oriundos das emendas parlamentares federais e nós estamos mais ou menos em metade disso porque a pandemia fez com que houvesse muita realocação de recursos da saúde ou da segurança pública para a saúde mas a expectativa é que para o ano que vem a gente consiga retomar esse diálogo e essa interlocução dos senhores com o Legislativo Federal é fundamental para também conseguir fazer com que os recursos eles não sejam transferidos para outras partes e que possam de fato auxiliar e atender as instituições de segurança pública dos estados e dos municípios com relação ao caso do Rio de Janeiro a gente precisa primeiro verificar exatamente de onde que é essa fonte de recursos eu não sei se eu compreendi bem mas talvez me parece que é o Ministério da Saúde quem estaria dando esse aporte mas pelo intermédio do Fundo Nacional de Segurança Pública e também pela Senasco eu não fiz número de impedimentos então tanto recurso do fundo a fundo poderia ser usado para essa destinação de socorro nós estamos fazendo aprimoramentos para deixar algumas questões mais claras também no Fundo Nacional de Segurança Pública os bombeiros por exemplo nos clamaram a fazer algumas alterações para deixar essa atuação deles mais claras ali dentro nós estamos fazendo isso mas é o que eu falo a gente está aqui para ouvir para colaborar para colher todas essas sugestões e fazer os aprimoramentos que forem necessários a gente tem uma possibilidade que ainda é limitada de atuação mas estamos buscando o melhor uso desse recurso limitado para a gente ter atuações estruturantes então muito obrigado eu fico à disposição para receber essas informações mais detalhadas desse caso de sucesso de aporte de recursos por parte do Rio de Janeiro para que a gente possa se for o caso fazer algum aprimoramento interno também por aqui no outro do Ministério agradecemos mais uma vez a participação do secretário nacional adjunto de segurança pública o senhor Rony Matsui passamos a palavra ao senhor Agnaldo do Nascimento filho coordenador geral de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal senhor Agnaldo o senhor tem a palavra por gentileza boa tarde a todos boa tarde em nome da Polícia Rodoviária Federal gostaria de agradecer o convite para a participação nessa audiência pública e inicialmente em nome dos senhores deputados Sargento Rodrigues e João Leite cumprimento cumprimento esta casa e cumprimento todos os demais presentes é importante salientar que as brilhantes apresentações do do coronel Valmir Valmir Fagundes né representando o comando de policiamento rodoviário de Minas Gerais do senhor Rony representando a Senasp já abrangeram bastante dos uma gama bastante importante dos aspectos que seriam relevantes serem evidenciados pela pela Polícia Rodoviária Federal e analisando aqui o cerne da questão que está sendo discutida nessa nessa audiência pública percebe-se que o impacto sobre a estrutura do Estado de Minas Gerais relativo ao atendimento nas rodovias federais vai além do que do que está sedimentado no nosso convênio entre a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar de Minas Gerais é importante salientar também que este convênio que tem a sua validade até o final do ano de 2021 ele é de extrema importância e extrema relevância tanto para a Polícia Rodoviária Federal quanto para o Estado de Minas Gerais quanto para a população mineira e a população brasileira sendo um pouco mais extensivo bem antes de adentrar nas repercussões desse convênio e desse atendimento nas rodovias federais é bom ressaltar aqui alguns pontos específicos inicialmente nós estamos no último ano da década mundial de redução de ações pela segurança no trânsito da organização das Nações Unidas e como visto na apresentação do Comando Policiamento Rodoviário Federal do Comando Policiamento Rodoviário de Minas Gerais os números em Minas Gerais são são relevantes a redução de acidentalidade nas rodovias sobre o patrulhamento do Comando Policiamento Rodoviário aí de Minas Gerais são relevantes e são bastante bastante estimulantes e percebe-se que o esforço do Comando de Policiamento Rodoviário para a execução não só da segurança viária da proposta nacional de segurança viária mas da proposta nacional de segurança pública capitaneada nesse sentido aí pela Senasp através do que sedimenta a lei do SUSP é é uma estratégia totalmente execuível e é uma proposta que inclusive está bem alinhada com a proposta que a Polícia Rodoviária Federal traz para as rodovias federais assim como se entende aí na Polícia de Minas Gerais a Polícia Rodoviária Federal entende que a atuação na segurança pública e atuação na segurança viária são totalmente indissociáveis o mesmo policial que atua na prevenção de acidentes é aquele policial que atua na segurança pública a toda a nossa população e nesses mais de 3.300 quilômetros aí que abrangem o o convênio principalmente no anel rodoviário de de BH né nas BR-040 e BR-381 a atuação da Polícia da Polícia Rodoviária aí tem sido tem sido brilhante é importante ressaltar também que a Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais tem também um trecho bastante extenso né nós temos aí 17 delegacias e 37 unidades operacionais no estado de Minas Gerais é a maior representatividade dentro do dentro do país tanto em termos de delegacias quanto em termos de unidades operacionais dentro dessa realidade do ano de 2021 que é uma realidade totalmente atípica né é um ponto fora da curva é identifica-se sim no início do no início do período da pandemia uma redução de acidentalidade no entanto é a partir do mês de setembro outubro e novembro nós já vislumbramos um uma uma tendência de aumento no fluxo inclusive superando o fluxo nesses meses em outros anos onde não havia a realidade da pandemia então que se projeta para para o final do ano que se projeta para o período das feiras escolares até o carnaval é um aumento de fluxo então se não voltarmos a nossa atenção para essa realidade pode haver sim uma inversão nessa tendência de de redução da acidentalidade e pensando nessa realidade a Polícia Rodoviária Federal desde da instituição da década mundial de ações pela segurança no trânsito da ONU instituiu o programa Rodovida que este ano estará na sua na sua décima edição coincidindo com o encerramento da década mundial de redução de acidentes e nas tratativas nas tratativas para organização da realização do programa neste ano tem se falado bastante da necessidade de integração entre a esfera federal a esfera estadual e a esfera municipal e a SINASP tem participado ativamente desse discurso na tentativa de promover essa integração e na visão da Polícia Rodoviária Federal é importante que essa integração ela ocorra não só no sentido de ações integradas no sentido de operações conjuntas mas no sentido de compartilhamento de banco de dados de revisão sim dos contratos e convênio das suas cláusulas para ver como pode ser aprimorado e que essas situações sejam favoráveis não só para a esfera federal mas para também os outros envolvidos no caso aí para a para a esfera estadual é importante salientar também que esse convênio da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais ele ele foi revisto justamente para promover um melhor equilíbrio desse convênio né de forma que ele fosse mais proveitoso tanto para a Polícia Rodoviária Federal quanto para a Polícia Militar de Minas Gerais e as conversas as discussões entre as duas instituições são constantes e são e são profícuas no sentido de evolução da qualidade do serviço prestado à sociedade à sociedade mineira seja pela Polícia Rodoviária Federal seja pela Polícia Militar e o avanço dessas conversas abrange o compartilhamento de informações abrange o compartilhamento de capacitações né e inclusive na formatura da nossa última turma de policiais rodoviários federais o comandante do policiamento rodoviário esteve presente lá na nossa universidade corporativa da PRF em Santa Catarina conhecendo as instalações que foram colocadas à disposição da Polícia Militar de Minas Gerais para capacitação para cursos e para o que nós pudermos servi-los é importante também salientar que essa realidade apresentada pela Polícia Militar de Minas Gerais do policiamento dinâmico de sair de uma realidade em que o policial ficava encastelado na sua na sua unidade encastelado no seu posto e trazer para uma realidade de maior atendimento à sociedade de rondas de cartões programas de participação ativa no trecho rodoviário e não só participação nas unidades nas bases mostra uma uma perspectiva de evolução da estratégia de policiamento que invariavelmente reflete-se na na qualidade do serviço prestado Sr. Aguinaldo só só um instantinho o deputado João Leite deseja fazer uma pergunta ao senhor alô você me ouve o Aguinaldo ouço ouço muito obrigado agradecer muito a sua participação e também toda essa disposição de entendimento essa parceria com a polícia militar com os bombeiros com a perícia esse é um trabalho fundamental também parabenizar pela iniciativa do rodovida gostei do nome vou estar contribuindo eu utilizo muito as nossas rodovias federais no estado estarei comparando estarei ajudando no esforço da polícia rodoviária federal mas uma coisa me chama atenção nas rodovias e o questionamento vale tanto para o senhor para a polícia rodoviária federal quanto para a nossa polícia estadual mesmo sabendo que não é uma atribuição das polícias mas me chama atenção tanto nas rodovias federais quanto nas estaduais também ausência das balanças eu vejo que saíram os castelos e tudo mas permanecem eu não consigo enxergar eu sei que deve ter uma fiscalização das receitas tanto federal quanto estadual mas eu não consigo ver as balanças e eu estou muito impressionado eu não sei como que o estado tanto o estado de minhas gerais quanto o estado brasileiro o governo federal vão conseguir dar conta das rodovias dado ao tráfico pesado que está sobre as nossas rodovias e eu não vejo as antigas balanças para medir esse peso e o prejuízo que isso tem trazido para as nossas rodovias eu transitei na semana passada na 262 que está concedida mas é impressionante o estado do piso das das rodovias você transita o tempo todo balançando tremendo e com risco em algum momento até de perder a direção do veículo por causa da maneira como que as nossas pistas estão sabe Agnaldo e me chama atenção também o tamanho das carretas nós já temos bitrem tritrem recebi uma foto agora eu não sei se é da Coreia de onde mas nós já temos sete vagões puxados para um cavalo mecânico sete é claro que essa carga não é de rodovia é carga de ferrovia as ferrovias foram abandonadas no Brasil lamentavelmente em Minas Gerais especialmente nós tínhamos muita ferrovia agora não temos está tudo colocado na rodovia eu não estou enxergando ou nós não temos balança mais outra coisa que eu queria apelar às vezes me dá vontade eu já fiz isso algumas vezes parar um policial rodoviário federal e pedir para ele investigar determinado caminhão eu estou muito impressionado com uma coisa que os caminhoneiros fazem que é a parte da frente onde está o motor do caminhão é baixa e a carroceria é alta eu não sou especialista nisso mas eu imagino que numa freada quem entrar ali é um enforcamento ou corte do pescoço imediatamente mas eu continuo vendo muitas carretas e muitos caminhões desta maneira nas rodovias então o meu questionamento é esse é o peso das cargas na estrada e se nós ainda temos balança nas rodovias federais nas estaduais para deter esse risco grande que nós vivemos nas nossas rodovias obrigado pela sua presença Aguinaldo é um prazer para a gente obrigado aí pelos esclarecimentos e gostaria também que o senhor falasse sobre isso depois também o coronel Valmir obrigado presidente deputado sargento rodrigues senhor Aguinaldo o senhor tem a palavra novamente certo obrigado pelas obrigado pelas palavras que o deputado tentando ser dinâmico aqui nas respostas né é o primeiro tema balança balanças rodoviárias o como bem com bem dito aí a obrigação princípua é do órgão de infraestrutura rodoviária não é mas não não ilide e não afasta a a obrigação da polícia rodoviária federal de envolver-se diretamente na questão de fiscalização de peso e dimensões porque além do do dano potencial trazido ao pavimento das rodovias pelo excesso de peso tem também o o o risco a segurança viária apresentada pela apresentado pelas cargas com com excesso de peso que invariavelmente torna os veículos mais lento com menor capacidade de frenagem o que expõe a risco a vida dos próprios motoristas desses veículos e dos demais usuários das rodovias federais bem as balanças rodoviárias elas são são implementadas e mantidas de acordo com o plano o plano nacional de de pesagem né implementado aí pelo pelo DENIT e implementado pela NTT nas rodovias nas rodovias concedidas então seria seria aleviando se eu tentasse aqui responder pela estratégia do DENIT e pela estratégia da NTT em relação a pesagem mas a polícia rodoviária federal alheio ao planejamento executado pela pelo DENIT e pela NTT tem sim dentro do seu planejamento rotineiro ações de fiscalização de peso e dimensões e capacitação constante dos nossos agentes para a realização desse tipo de desse tipo de fiscalização então a polícia rodoviária federal mantém dentro da sua gama de fiscalizações a fiscalização de excesso de peso como uma das suas diretrizes mais 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 importantes lembrando aí que no mês passado tivemos a revisão da resolução que trata da fiscalização de peso pelo contra em relação ao abandono como foi dito aí o abandono das ferrovias essa gestão atual do ministério da infraestrutura traz uma realidade de integração entre os diversos modais de transporte de carga então tem-se valorizado a questão do transporte em cabotagem o transporte em longa distância através da ferrovia ou através inclusive do meio do meio marítimo temos aí inclusive a inovação da da BR do mar e das questões de de cabotagem então eu acredito que que o movimento do da atual gestão federal é no sentido de desonerar as rodovias do transporte de carga de de grandes de grandes transportes de carga e levar realmente transporte para outros para outros modais e por último aqui mas não menos importante a questão dos veículos que foram citados aí com alterações de características né seja alteração de características na na suspensão levando para que a traseira do veículo fique bastante elevada e a a dianteira do veículo bem próximo ao pavimento a polícia rodoveira federal e acredito também que que as outras instituições do sistema nacional de trânsito promovem fiscalizações constantes e quando detectadas infrações são adotadas as medidas administrativas cabíveis aí para cada uma dessas para cada uma dessas irregularidades espero ter ter respondido aí a os questionamentos de forma assertiva mas se se resta ainda alguma dúvida estou disponível aqui para Agnaldo Agnaldo queria também tratar da rodovia federal rapidamente de pouso alegre a Congonhal a rodovia federal que atravessa Congonhal nós tivemos um acidente com me parece seis mortos recentemente dentro do perímetro urbano de Congonhal nós não temos parece que é o DENIT que deveria deveria autorizar nós não temos redutor de velocidade dentro da cidade de Congonhal e nós estamos tendo permanentemente acidentes em Congonhal eu sei que talvez agora você não possa responder mas fica aqui uma solicitação eu não sei se ela está com a a polícia militar estadual rodoviária estadual mas me parece que a autorização tem que ser do DENIT para colocação dos redutores de velocidade dentro da cidade queria só chamar atenção para essa questão que além das provocações do Zé Aparecido veio a provocação também do Reginaldo Coutinho vereador de Congonhal solicitando que fosse levada essa questão grave que está acontecendo em Congonhal na rodovia federal que eu não me lembro o número agora é a mesma que liga com Itajubá passa por Pozo Alegre e vai a Congonhal obrigado Agnaldo pela atenção e as respostas agradecemos o senhor Agnaldo e eu gostaria de esclarecer perfeitamente o senhor tem a palavra certo em relação a as questões de de infraestrutura é dentro da 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 estratégia da polícia rodoviária federal para redução de acidentalidade nas rodovias federais está prevista a a indução de intervenções em infraestrutura pelos órgãos competentes para tal então a polícia rodoviária federal faz o mapeamento dos trechos relevantes dos trechos com maior incidência de acidentes nas rodovias federais e entra em contato diretamente com os órgãos propondo propondo soluções né e não necessariamente a solução para determinado trecho será a a a implementação de redutores de velocidade né a a solução pode ser é solução de fiscalização pode ser solução de ações de educação para o trânsito ou soluções de infraestrutura né como implementação de passarela retirar aquele fluxo de dentro do interior da cidade levar para o anel de contorno ou ainda realmente a intervenção com a implementação de de redutores ou de controladores de velocidade salientando que a a norma que dispõe sobre a a fiscalização de velocidade ela passou por recente atualização né através da resolução 798 do CONTRAN e todos os órgãos seja a polícia rodoviária federal seja as as prefeituras o DENIT estão ainda adaptação adaptando-se estão em um período de migração para os critérios da norma anterior para os critérios da nova norma o que pode aí impactar a a celeridade nesse processo de instalação de medidores de velocidade agradecemos o senhor Aguinaldo passamos a palavra ao coronel Valmir José Fagundes bom é só para complementar né pedido de informações feito pelo deputado João Leite com relação às balanças nas rodovias estaduais realmente a competência do DR nos preocupa também me parece que o DR está fazendo licitação já para operacionalização dessas balanças então eu creio que logo no começo do ano nós teremos aí talvez um desfecho feliz para essa questão dessa fiscalização mas a polícia militar rodoviária não está inerte nesse aspecto inclusive nós temos feito operações isoladas e operações em conjunto com os próprios fiscais do DR e autuando pelo valor expresso na nota fiscal então nesse aspecto nós temos também ainda realizado algumas ações com relação aos veículos alterados se colocam calços e o veículo fica totalmente inclinado realmente perde a estabilidade altera a característica do veículo me preocupou viu deputado João Leite eu fiquei muito tempo fora do policiamento rodoviário porque quando eu fui promovido a coronel eu estava comandando o batalhão de venda nova e eu tinha sido tenente depois período de capitão também na área e me estranhou realmente nas primeiras viagens e as fiscalizações e a situação desses veículos eu recomendei nós fizemos um POP um procedimento operacional padrão trazendo orientações específicas e formas de atuação considerando que é um aspecto técnico orientando o policial de como fazer a fiscalização e além disso nós fizemos também um vídeo instrutivo mostrando passo a passo de como o policial militar rodoviário deve fazer essa fiscalização ok gostaríamos que o coronel Valmir José Fagundes depois disponibilizasse o vídeo para a comissão de segurança pública que nós vamos pedir ao presidente para inserir aqui na transmissão da TV Assembleia para que ele possa ser útil também à população da forma em geral perfeitamente eu vou enviar eu aproveitando até o gancho aqui um pouquinho eu gostaria até de enfatizar essa questão dos radares que foi comentado também pelo deputado João Leite na região metropolitana o meu principal gargalo é a união rodoviária e justamente no trecho onde o DENIT teve problemas na licitação onde não estão funcionando os radares é justamente onde eu estou com maior índice de acidentes de trânsito com vítima vamos convidar aqui para fazer uso da palavra o senhor Sandoval de Souza Pinto Filho que é diretor de meio ambiente e saúde da União das Associações Comunitárias de Congonhas e militante no movimento SOS 040 senhor Sandoval o senhor está nos ouvindo senhor deputado ouvindo e deputado tá parece que a imagem que não temos a imagem do senhor mas tudo bem se o senhor quiser falar sem imagem sem problema e agora agora voltou a imagem estamos ouvindo estamos ouvindo o senhor tem a palavra perfeito ok então uma boa tarde a todos boa tarde primeiro eu gostaria de ouvindo perfeito deputado perfeitamente estamos ouvindo bem ok eu gostaria inicialmente parabenizar a Assembleia Legislativa principalmente o deputado João Leite deputado Sargento Rodrigues o doutor Marcelo Magno que nos atendeu muito bem agradecer pelo convite de estar participando dessa importantíssima audiência também cumprimentar as autoridades militares senhor Ronei da PRF aliás senhor Ronei representante do governo federal senhor Magno e dizer que eu vou falar um pouco aqui eu vou reduzir um pouco o assunto em razão do adiantado da hora mandei uma apresentação tem um o assunto que eu quero trazer a respeito da BR-040 especificamente que são 936 quilômetros de concessão entre Brasília e Juiz de Fora e eu já reduzo de cara aqui para o nosso trecho 59 quilômetros onde ocorre um intenso transporte de minério de ferro vai do tribo de Ouro Preto até Conselheiro Lafayette aqui na localidade de Gagé e esse título aí da minha apresentação descompasso entre o estado e a vida na BR-040 eu tirei exatamente do release onde o deputado João Leite destacou com muita propriedade esse assunto eu tive a honra de conhecer o deputado João Leite em 2009 dentro de um buraco da BR-040 no quilômetro 590 que deve ser a próxima imagem aí da apresentação então a gente fazia um trabalho voluntário de limpeza de placas e de repente chegou lá uma comissão da Assembleia Legislativa aqui tem um erro tem um pequeno erro aqui nesse nesse slide o quilômetro que está reportado em 596 está enganado está errado aí o quilômetro correto aí do trevo de ouro preto é o 5 é o é o meia 562 que é exatamente no trevo de ouro preto então passando para o próximo slide aí nós estamos falando de Congonhas Congonhas hoje é o terceira em 2019 foi a terceira arrecadação de Cefem depois de só de Carajás e Paraupebas e Cananã dos Carajás terceira arrecadação de Cefem em decorrência da extração de milhão de ferro foi Congonhas Congonhas é a cidade histórica né cidade conhecidíssima cidade dos profetas patrimônio cultural da humanidade muito mal servida por rodovia né o acesso principal de Congonhas a malha federal é a BR-040 nós estamos aqui no quilômetro 611 um trevo péssimo temos um trevo inacabado no 608 também que mata gente demais mas eu vou reduzindo aqui como disse para chegar nos 5 piores quilômetros que eu considero como 5 piores quilômetros da BR-040 as autoridades aí da Polícia Rodoviária Federal poderão confirmar né a apresentação também vai ficar disponível que são exatamente esses do trecho que foi prometida a duplicação pela via 040 em 2015 que vai aqui do 611 que é na porta aqui de Congonhas o trevo onde todo mundo conhece ele tem um profeta até o quilômetro 616 então sobre esses 5 quilômetros a minha apresentação vai versar agora a partir do próximo slide eu mostro pode pular por favor aí está o deputado João Leite lá no quilômetro 590 numa inspeção nessa vistoria que eu mencionei a pouco o próximo slide nós temos que esse quilômetro 590 volta por favor um esse quilômetro 590 só para vocês terem ideia para quem está assistindo ter ideia ele foi a Assembleia esteve lá em 2009 nessa comissão nós participamos de audiência pública e tudo e só foi terminado pela via 040 o muro esse muro exatamente onde o deputado João Leite apareceu que foi um lugar que a pista caiu caía carros direto não tinha placas não tinha nada a gente fazia soluções caseiras lá antes da nós mesmos cidadãos antes da da licitação então só foi terminado depois de 10 anos que está nesse slide a gente está passando o próximo por favor a concessão todo mundo sabe ela se deu em 2013 para 30 anos nesse leilão realizado no final de 2013 que a via 040 assumiu vou mostrar porque que eu estou falando disso no próximo slide padrão 1A quando a via assumiu a BR 040 o contrato previa que essa o padrão que a rodovia seria o novo patamar da rodovia seria até abril de 2016 teria 137 quilômetros da rodovia dentro dessa classe 1A essa matéria foi tirada lá do site da própria via 040 o próximo por favor o que que é 1A que é é classe de via expressa americana freeway não tem controle total de acesso sem interseção sem cruzamentos sem estacionamentos e é terminantemente proibido o estacionamento tem canteiro central passagem de pedestre dentre outras características passagem de pedestre sempre em desnível então seria era pra esses 137 quilômetros já estarem desde 2016 nesse padrão 1A que a gente sabe que não está seria a salvação nossa aqui porém em 2015 que a gente vai ver nos próximos slides pode passar por favor foi prometido que em Congonhas com pompa e cerimônia vieram líderes da via 040 tiraram fotos aqui junto com as lideranças políticas locais a duplicação de 5 estruturas cruciais aqui em Congonhas que são 5 viadutos pontes trevos inacabados que seria essa perfilar o trabalho da concessionária priorizando exatamente o ponto que é mais perigoso que é Congonhas isso foi prometido em agosto de 2015 para ser feito num semestre por favor a próxima então aqui está designado serão duplicados em Congonhas numa matéria do jornal hoje em dia de 12 de 8 de 2015 quais seriam as obras a duplicação de todas as pontes e a construção do trevo norte que é exatamente o quilômetro 608 quem é da Polícia Rodoviária Federal sabe que é pertinho lá do posto da PRF de Congonhas e é um lugar que já matou muita gente já matou muita gente porque não tem estrutura o trevo foi feito lá para 2004 por aí afora e nunca foi terminado estava hoje provisório não existe trevo é um local de cruzamentos perigosíssimos e é acesso de grandes empresas mineradoras essas mesmas empresas que pagam esse terceiro maior volume de CEFEM do Brasil para Congonhas e para o governo federal estadual para os órgãos que arrecadam e que tem arrecadação baseada no CEFEM por favor o próximo pode pular para a próxima já passou está tendo um delay aqui dispositivos que seriam duplicados em Congonhas foram designados aí bem divulgado o trevo de acesso norte que está no quilômetro 608 o viaduto Telés Forucândido Resende que é no quilômetro 610 viaduto de acesso a Congonhas que é um outro perigoso também no quilômetro 611 o viaduto de acesso a Congonhas no quilômetro 612 também perigoso de fronte ao bairro Jardim Profeta e os principais pontos hoje os pontos mais perigosos da via 040 da BR 040 que são os dois viadutos um sobre o rio Maranhão no quilômetro 615.6 e um viaduto sobre a ferrovia ele tem em torno de 80 metros e está ali a 600 metros mais ou menos do primeiro no quilômetro 616 500 metros desse sobre o rio pode pular para a próxima por favor desses aliás na apresentação anterior desses foi duplicado sim um viaduto o Telés Forucândido Resende no quilômetro 610 é esse que está aí nessa ele foi duplicado e entregue em 17 de novembro de 2017 ou seja de 100% do problema resolveu-se 20% um viaduto pode pular para a próxima por favor aqui nós temos a apresentação do Trevo que seria uma obra importantíssima para Congonhas no quilômetro 608 aí figura o líder da via 040 parece-me que está aí secretário de obras prefeito e anunciando colocaram outdoors outdoors e a gente até assustou com o prazo que seria num semestre para concluir esse trecho e seria de fato para a BR-040 em termos de segurança de fluidez para quem vai de Brasília ao Rio de Janeiro seria tirar o espinho do pé para usar um termo que a gente usa aqui na roça seria pegar onde está matando onde mata pode passar para o próximo por favor então com o tempo até o outdoor começou a cair e o trevo não foi executado e não está executado até hoje o próximo item por favor isso aqui alto risco né são 600 km 600 metros de estrada que matam é os dois pontes aos quais eu me referi uma ponte sobre o Rio Maranhão ela está no quilombo 615.6 tem a largura útil de 8,8 metros e o comprimento de 38 metros é uma ponte em curva daqui a pouco a gente vai ver a imagem dela e também o viaduto um pouco para frente com 7,3 metros de largura útil e 74,3 metros esses locais já foram um palco de acidentes piores mais do que esse que aconteceu em Monlevade e outra hoje passam em torno de 300 ônibus com trabalhadores que se dirigem de Conselheiro Lafayette principalmente das outras cidades ali da região para vir trabalhar em Congonhas todos os dias são 300 ônibus com 40 50 operários que passam por esse local e quem sai de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro toda semana se for feriado vai ficar parado aí nesse lugar porque não tem mais fluidez aí não tem largura não tem não tem como o fluxo passar nesse local mais os engarrafamentos que aconteciam rotineiramente aos feriados prolongados passaram a acontecer agora todos os dias não tem mais horário para engarrafamento e aí eu vou chegar no assunto mais grave e mais perigoso aí dessa dessa apresentação daqui a pouco que são os engarrafamentos que são os finais de fila então às vezes o acidente não acontece nesses locais mas acontecem no final da fila batidas colisões são vários carros caminhões abarroando veículos de família uma barbárie né por causa de duas estruturas relativamente baratas para o Brasil e vou mostrar por que baratas a próxima por favor nós mostramos aqui o cruzamento como é feito no quilômetro 615.6 que é a ponte sobre o rio Maranhão era um pouquinho mais larga do que a da ferrovia porém em curva baixíssima visibilidade um local muito perigoso declive né pode passar para a próxima é uma foto por outro ângulo aí o cruzamento de um ônibus com uma carreta de minério se eu fotografasse esse momento aí parado vocês não veriam nada haveria uma fila de carretas e uma fila de carretas de um lado de carretas do outro então eu optei por fotografar com o fluxo com os veículos fluindo né pode passar para a próxima por favor aí nós temos também um cruzamento de carretas deputado João Leite falou aí há pouco de bitrem deputado fotografar duas bitrems cruzando aí nesse local é coisa que arrepia é coisa coisa eu ainda não flagrei esse momento mas é coisa absurda duas bitrems passando quando você vê de longe você não acredita que vai dar para passar né em curva a próxima por favor então eu falei em 600 metros da BR-040 né nós temos acidentes aí no local nós temos acidentes em finais de fila nós temos lentidão né baixa fluidez que é uma coisa absurda tem dia que todo mundo passa por lá 10 ou 20 km por hora fica aquela aquele como se fosse a Avenida Amazonas em Belo Horizonte engarrafada agora engarrafamentos frequentes e disso aí alguém vai falar o que tem de falta de segurança da concessionária em relação a isso a estrada a estrutura da estrada é essa que tem a concessionária está administrando até relicitar pergunta se existe uma placa de que esse trecho está sujeito a engarrafamento a concessionária deveria a meu ver colocar luminosos e placas nesse momento já de amanhã em diante para que quem vier 3, 4 km atrás já venha sabendo que pode encontrar um engarrafamento nesse local entendeu para evitar as colisões de final de fila isso aí é imediato tem que ser feito imediatamente próximo por favor já está terminando aí é um outro exemplo que a gente mostra aí as filas de carretas o estado crítico das interseções em Congonhas que são várias daqui a pouco no próximo slide nós vamos mostrar as saídas das mineradoras essa apresentação vai ficar disponível no site da Assembleia vou fazer aquela primeira correção do quilômetro do trevo de Ouro Preto e na próxima slide nós temos a lista dos quilômetros onde os caminhões de minério saem para dentro entram para BR-040 de minério de cargas em geral pode pular o próximo por favor então aí está designado cada um deles não vou ler aqui não mas cada mina cada ponto de escoamento de minério de ferro cada acesso a BR-040 em cada quilômetro desse aí e o que mais nos interessa esse último ideia escofe que é o quilômetro 621 agora a gente vai passar a falar de uma coisa boa é onde eu chego nesse descompasso muito bem apontado pelo deputado João Leite lá no release da audiência pode pular para a próxima por favor então o descompasso está nisso aí deputado João Leite deputado Sargento Rodrigues senhores autoridades senhores aí que representam o governo federal ministro Tarcísio se estiver assistindo ou algum representante dele nós temos aí um viaduto de 117 metros que foi feito há poucos dias inaugurado há poucos dias em tempo recorde por uma empresa pequena uma empresa que tem um um modal de transferência de minério e para do modal rodoviário tem um porto seco do modal rodoviário para a ferrovia da MRS e esse viaduto de 117 metros feito em tempo recorde e inaugurado semana passada 10 dias sei lá pouquíssimo tempo ele ele foi construído pela empresa num ramal da MGC 383 saindo tirando o fluxo da BR 040 a empresa fez ao custo de 6 milhões está aí para frente na próxima apresentação a empresa chama SCOF ela vai tirar fluxo da BR 040 de uns 3 quilômetros e vai agilizar o processo dela foi inaugurado no dia 4 do 12 o custo estimado de 8 bilhões como está escrito aí a empresa é SCOF serviços complementares de operações ferroviárias e se chama alça ferroviária que liga a BR 040 passando sobre a malha ferroviária da MES e o Rio Bananeiras o mesmo rio que cruza BR 040 lá na frente só que lá com o nome de Rio Maranhão chega em Joaquim Murtinho e troca de nome o rio mas é o mesmo rio o que eu quero mostrar é que com uma estrutura de 8 milhões que essa empresa gastou para fazer o acesso a ela o governo federal da república federativa do Brasil não consegue fazer isso em tempo recorde sei lá via PPPs para livrar a BR 040 desse gargalo e dessa insegurança a estrutura lá seria a mesma atrás na BR 040 parabéns para a empresa e fica aí a reflexão para o governo federal ver que enquanto está discutindo a relicitação isso aí é prioridade isso aí é o que está matando não é o que é a Légia não o que é a Légia está na rodovia inteira o que está matando está aí nesses 600 metros por favor o próximo uma das vantagens dessa estrutura leiam aí por favor senhores para a gente destacar novamente aí deputado João Leite a questão do descompasso é que propiciará a ampliação da capacidade de escoamento da produção da escop detalhe acho que penso eu aí que 80 90% do minério que vai chegar nesse ponto ele vai ter que passar no gargalo dos 600 metros do quilômetro 615.6 até o 616 ou seja a escop está resolvendo uma parte que é o lado de acesso a ela porém ela vai ficar o minério que vai chegar a ela vai ficar parado também lá no quilômetro 616 não vai ter fluidez a próxima por favor então a gente vem aí desde 2018 nessas discussões de relicitação um decreto da semana seguinte aquela coisa toda lá com o governo Temer minério e dólar estão em alta o mercado de minério de ferro está pujante a rodovia nossa aqui no nosso trecho nesses nossos 60 quilômetros que vão do tribo de Ouro Preto até esse ponto aí da Escoff antes de ir até 3 quilômetros para frente que era no Gajé está extremamente saturada está muito utilizada acima da capacidade e abro aí um parêntese para dizer aí dessa questão da pesagem que não tem pesagem na região a pesagem é só interna das empresas de mineração não estou falando que está carregando a mais ou a menos mas não tem pesagem do governo para conferir não existe a PRF o posto da PRF notadamente desestruturado aqui no trecho ele fica ali no quilômetro 607 é um posto modesto poucos carros poucos policiais então quem pode falar disso melhor é a própria Polícia Rodoviária Federal mas a gente como usuário vê que eles tentam trabalham bem estão atenciosos porém está desestruturado para a missão que eles receberam de tomar conta desse trecho nosso o governo e a concessionária repactuaram agora em 2020 a gente está vendo nos jornais aí ficam as duas grandes perguntas como é que vai ficar a segurança dos usuários até que essa repactuação essa relicitação vire realidade e qual que é o plano de contingência o que que se pensa para esse trecho e principalmente para esses 600 metros que eu acabo de mostrar é que precisa de um plano de contingência como disse para ontem né o próximo por favor direitos dos usuários né tá aí no código de defesa do consumidor que não pode haver prestação de serviço insegura nem pelo governo e nem pela concessionária e nós estamos sim nos organizando para partir se for necessário para ação popular ação civil pública o que for já pleiteamos diversos pontos aí da rodovia correções junto a concessionária o próprio ministério público federal tem um inquérito civil que vai ser mencionado aí na no nosso pedido de requerimentos né então esse direito do usuário aí a nosso ver não está sendo ele está sendo violado né quem passa na BR-040 hoje paga o pedágio lá de 5,30 as carretas lá de não sei quanto por eixo tá tendo o seu direito de usuário da via violado pelo governo e pela concessionária né por esse sistema de coisas que está posto aqui na BR-040 próximo por favor senhor Osval sugestões de requerimentos sim senhor Sandoval comigo deputado o senhor já está concluindo sim só tem mais essa 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 tema então aqui deputado sargento Rodrigues fazemos sugestões de requerimentos tá tendo um delay aqui pro site da assembleia eu não consigo ler chegar mais perto aqui comunicação e solicitação de plano e providências ao ministério da infraestrutura agora já pulou ali obrigado comunicação e solicitação de plano de contingência e providências ao ministério da infraestrutura requerimento a ANTT para regularização de acesso e instalação de balanças sugestão ao ministro Tarcísio que eu sei que é um líder pragmático uma pessoa que tem se destacado aí no governo de tentar PPP com essas empresas para priorizar principalmente o alargamento desses 600 metros dos 615 aos 616 para acabar com esse gargalo antes da revistação esse é o nosso principal pedido encaminhar as notas taquigráficas dessa audiência pública ao MPF está citado o inquérito civil e demandar as providências cabíveis por parte do MPF também e solicitação ao governo federal de reforços materiais e humanos para a PRF principalmente no trecho Congonhas acho que esse é o último agora é só agradecimento encerramento pode pular para a próxima por favor aí eu agradeço estou falando aqui como diretor de meio ambiente da Unacom União de Associações Comunitárias de Congonhas e membro do grupo SOS 040 que já faz um trabalho voluntário há vários anos na BR 040 e eu quero mandar um abraço para todos os colegas que estão participando no Participe Ao Vivo e pedir à Assembleia também que tenha uma atenção especial para as questões que foram colocadas pelos membros do SOS 040 aí no chat e muito obrigado e parabéns a todos que estão participando a gente agradece muito por essa oportunidade vamos ver se pelo menos esses 600 metros aí o governo federal tem uma atenção especial para com ele nos próximos meses é o que a BR 040 e a vida estão precisando a gente está querendo ver que não está querendo ver esse trecho aí passar no Jornal Nacional nem que o Arcanjo pouse aqui para buscar vítimas para desencarcerar nós estamos querendo reduzir o trabalho dos bombeiros com o nosso trabalho então agradeço muito fica aí um abraço da comunidade de Congonhas e todos os membros aí do SOS 040 muito obrigado queria também agradecer o senhor Sandoval de Souza Pinto Filho a participação do senhor é de fundamental importância de forma muito especial a participação do senhor e do senhor José Aparecido Ribeiro são duas pessoas que vieram aqui representando diretamente a comunidade na ponta da linha e eu fico muito feliz de saber da forma que o senhor fez uma participação de forma muito objetiva muito clara e acima de tudo demonstrando o tanto que a associação vem trabalhando de forma voluntária pedindo ao estado para ver se o estado diminua os acidentes atenda mais os propósitos do poder público e aí união estado e município e de forma muito clara de forma muito objetiva e de forma muito competente com dados que nos ajuda a propor aqui os requerimentos que o senhor trouxe aqui o senhor pode ficar absolutamente eu diria tranquilo não da agilidade das ações que nós podemos ter por parte dos órgãos mas por parte da comissão de segurança pública o senhor pode ter a certeza que nós eu disse aqui para o deputado João Leite deputado João Leite da mesma forma que nós fizemos diversas audiências públicas cobrando o governo a questão do efetivo da segurança pública porque sem o homem nenhum máquina nenhuma movimenta estrutura nenhuma movimenta nós vamos também a comissão de segurança pública da assembleia vai encabeçar esse assunto já também já a partir de fevereiro nós vamos retomar essas audiências públicas e da próxima vez o senhor estará aqui presente conosco com o que será avisado em tempo hábil até lá nós teremos respostas já dos órgãos que nós gostaríamos de ter relação principalmente ao bombeiro a polícia militar e a polícia civil ao custo que as instituições tem com essas intervenções estaduais nas rodovias federais mas tudo que o senhor trouxe aqui e explanou para nós que nós acompanhamos atentamente já chamei aqui o doutor Matheus e o nosso consultor inclusive com a disponibilização de fotografias e dados que o senhor nos trouxe serão formatados os requerimentos eu quero agradecer a presença do deputado Gustavo Santana que também nos acompanha remotamente eu havia solicitado Gustavo Santana que ingressasse na reunião para que o coro fosse recomposto para votação de requerimentos mas o deputado João Leite precisou ir até o outro salão que é o salão nobre da Assembleia onde ele vai participar aqui por convocação do presidente da Assembleia o deputado Agostinho Patrus para promulgação de uma emenda à construção de sua iniciativa então a emenda que trata inclusive das ferrovias o deputado João Leite foi para lá e nesse momento nós deixamos de ter o coro mas considerando que amanhã nós temos uma reunião extraordinária da comissão e aqui vai dar tempo inclusive do doutor Matheus formatar com mais tranquilidade os requerimentos e as sugestões que o senhor trouxe senhor Sodalval inclusive anexando fotografias aquelas informações que foram colocadas aqui o trecho que o senhor colocou eu também conheço muito bem coronel Erlong a minha esquerda também conhece muito bem aquele ponto ali em frente com o Gunhas é assim é uma vergonha nacional é uma vergonha nacional não tem outro nome e eu sou muito bem disso aí o governo federal precisa ter um pouco mais de agilidade com aquela questão inclusive o exemplo que o senhor deu aí do que a empresa fez e com o valor que ela fez a intervenção de forma muito mais rápida a questão da concessão da via 040 será tratada aqui também um pedido enquanto o estado é moroso é lento o cidadão vem sofrendo com as carretas lotadas de minério porque o deputado João Leite lembrou aqui porque tirou a pesagem como é que fica essas rodovias como é que fica o asfalto como é que fica a segurança do cidadão dos demais condutores de veículos eu não sei se as fotografias já estão prontas a fotografia que eu falei que ia passar aqui para o senhor agora tomar conhecimento o senhor não tinha ingressado ainda me parece o José Aparecido sim tinha ingressado em setembro de 2013 estávamos trafegando pela rodovia 040 após ali inclusive essa mesma rodovia que está ali citada após o trevo JK essas são as fotos da Santa Fé estava eu o motorista e o assessor indo para a cidade de Paracatu participar de um evento com a polícia militar em Paracatu inclusive era entrega de alguns equipamentos destinados coletes armamentos essa época através de emenda parlamentar pode passar as outras fotos o que o senhor disse aqui eu me lembrei desse acidente o senhor José Ribeiro colocou aqui que o estado tem o dever de proteger os 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 prudentes dos imprudentes o cidadão vinha no sentido oposto no sentido Paracatu Belo Horizonte cerca de 5 km ali depois do trevo é do entroncamento que eles chamam de Pirapatos né tem um distrito de JK ele veio na contramão na contramão ultrapassando duas carretas é o famoso imprudente pra nossa surpresa quando fui verificar a idade do condutor 22 anos de idade estava numa caminhonete D20 e os carros colidiram frontalmente e essa Santa Fé capotou 5 vezes é e obviamente se não fosse a mão de Deus não estaria aqui para continuar o nosso trabalho na Assembleia e quando o senhor José Aparecido falou que o estado precisa empreender todos os seus esforços para proteger os prudentes aqueles que andam dentro da lei que não enche a cara de álcool para pegar uma rodovia que planejou que teve uma boa noite de sono que fez ali a manutenção de primeiro escalão no seu veículo que olhou pneu olhou tudo direitinho para pegar a estrada se o estado não proteger e não evitar os esforços porque se essa rodovia fosse duplicada esse acidente com certeza teria sido evitado e felizmente coronel Erlon felizmente agora não é a situação mas me parece que o corpo de bombeiros será implantado agora em João Pieiro que é a cidade mais próxima a unidade do corpo de bombeiros mais próxima que tinha ali ou era Montes Claros ou Patos de Minas então a cerca de mais de 150 quilômetros de distância então até o nosso corpo de bombeiros para chegar lá se fossem vítimas presas nas ferragens nós estaríamos uma hora dessa uma situação muito complicada tivemos ferimentos muito leves tanto eu motorista como o outro assessor mas fica aí o que que o senhor José Aparecido Ribeiro senhor Sandoval muito obrigado o senhor pela participação com satisfação com orgulho que eu vi a participação do senhor do senhor José Aparecido Ribeiro aqui engrandeceu e contribuiu muito é bom que o secretário nacional adjunto de segurança pública esteja participando que o senhor Aguinaldo também Aguinaldo Nascimento Filho coordenador geral de segurança viária de segurança viária da Polícia Rodoviária Federal também participou quero dizer ao senhor e ao senhor José Aparecido em fevereiro nós estaremos retomando as audiências e com certeza com os senhores aqui e com outras associações essa questão da 040 nós precisamos tratar ela com urgência senhor Sandoval com urgência esse detalhe esse ponto de estrangulamento de Congonhas e esse trânsito eu falei aqui com o senhor José Aparecido imagine o estresse que é esse trecho dessa rodovia com esses engarrafamentos constante com essa retenção de fluxo de quilômetros que atinge ali exatamente o ponto nevral que é ali em frente esse entroncamento de Congonhas aquele ponto ali onde você vem do Rio de Janeiro e que você não sabe se entra para a direita ou segue direto em frente à entrada de Congonhas aquilo ali é uma aberração aquilo ali é algo assim que é inadmissível o outro ponto que o senhor colocou depois que passou do trevo de ouro preto indo em direção ao juiz de fora que nós começamos a descer aquilo ali com aquelas carretas com sei quantas toneladas de minérios sem uma fiscalização adequada sem uma rodovia adequada aquilo ali realmente é muito preocupante o senhor tem o compromisso da Comissão de Segurança Pública que nós seremos aqui o ferrinho de dentista por parte do Poder Público para poder cobrar da Polícia Rodoviária Federal do DENIT do Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Segurança Pública do Corvo de Bombeiros da Polícia Civil da Polícia Militar Rodoviária e nós não tivemos aqui um outro ator que seria aqui o representante da FEMIG para falar o custo disso para a saúde o custo dos acidentes aqui trazidos pelo doutor Tales o número de vítimas fatais o número de vítimas que deixaram que ficaram com sequelas o custo disso para a saúde o custo disso para a segurança pública o custo para as famílias de uma forma em geral o senhor tem aqui na Comissão de Segurança Pública os aliados para que o senhor possa também fazer frente a essa luta que o senhor trava aí há muitos anos o senhor e o senhor José Aparecido quero agradecer mais uma vez a presença do senhor Rônio Matsui secretário nacional adjunto de segurança pública que nesse ato representa o senhor Carlos Renato Machado Paim secretário nacional de segurança pública agradecer a presença do coronel Erlon Dias do Nascimento Botelho chefe do Estado maior do Corpo de Bombeiros Militar agradecer a presença do coronel PM Valmir José Fagundes comandante do processamento militar rodoviário agradecer a presença do doutor Tales Bittencourt de Barcelos superintendente da Polícia Técnico Científica da doutora Beatriz Cristina da Silva Ferreira do senhor José Aparecido Ribeiro presidente da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo Abrageti agradecer a presença do senhor Aguinaldo do Nascimento Filho coordenador geral de Segurança Viária da Polícia Rodoviária Federal já temos aqui quatro requerimentos que foram elaborados deixa eu ver se é quatro mesmo três quatro requerimentos mas acredito que teremos pelo menos mais uma meia dúzia de requerimentos a partir das sugestões propostas aqui pelo senhor Sandoval de Souza Pinto Filho e nós votaremos Frederico Frederico a presidência pede desculpas aqui para aqueles que ainda estão remotamente e a gente é cobrado aqui também pela assessoria por causa do espaço uma vez pelo fato de nós estarmos vivendo essa situação da pandemia do Covid-19 os espaços da Assembleia também foram restritos e reduzidos e à medida que a gente tem a redução nós temos o mesmo número de comissões e com muitas audiências para serem realizadas então eu estava aqui já ouvi a assessoria me alertando mas em contrapartida acabamos de esquecer aqui e citar eu indago o senhor José Lapa dos Santos prefeito municipal de Belo Vale se deseja fazer alguma consideração e peço desculpa aí senhor prefeito considerando que a gente tem aqui outros eventos a ser realizados e inclusive não estão deixando até de votar os requerimentos indago o senhor se o senhor deseja o prefeito saiu bom o prefeito saiu o senhor Frederico de Souza assessor de relações institucionais da via 040 representando o senhor Luciano Moreira Santos o senhor se encontra conectado sim encontro o senhor deseja fazer alguma consideração é brevemente deputado prefeitamente primeiro gostaria de agradecer peço desculpas aí mas é pelo formato aqui que que a Assembleia nos impôs também peço desculpa ao senhor o senhor tem a palavra ok sargento primeiro gostaria de agradecer pelo convite estou entendendo aí que já estamos bem no finalmente da audiência estou eu sou assessor de relações institucionais o Fabiano que é o nosso gerente de operações aqui nós recebemos o convite na sexta-feira e não não foi possível fazer uma apresentação então eu me disponibilizo vou procurar assessorias de vossa excelência e do deputado João Leite para dar um pouco mais de detalhes inclusive sobre o processo de relicitação em que fase que está mas já adiantando ele foi assinado o contrato de relicitação então ele já estava além o aditivo do contrato de relicitação e o prazo previsto para que essa relicitação aconteça é fevereiro de 2022 até lá eu gostaria de destacar bastante deixar bem claro que a concessionária continua atuando no sentido das ações que ela tem feito de manutenção da rodovia e a operação da rodovia a via 040 a rodovia é uma rodovia longa são quase mil quilômetros com características muito diferentes em cada um dos pontos ela exige ações distintas especificamente sobre os dois pontos citados aqui eu gostaria de falar que é o anel rodoviário a concessionária tem atuado com em conjunto em parceria com polícia militar rodoviária prefeitura municipal de belo horizonte a NTT para que ações sejam feitas sem necessidade de obras e com resultados bastante significativos no que tange aqueles acidentes que estavam acontecendo em determinados pontos com as ações realizadas nós conseguimos reduzir em até 80% o índice de acidentes com aqueles tipos de veículos especificamente os caminhões com relação ao trecho de Congonhas onde o Sandoval citou alguns pontos de fato as obras iriam ser realizadas lá em 2015 2016 com a duplicação da rodovia como dito lá no início da audiência pelo José Aparecido que a gente tem que ter aí a duplicação da rodovia com a divisória junto com aplicando aí a barreira New Jersey entretanto de 2014 para cá aonde a concessionária começou a atuar no trecho de Congonhas as ações que foram realizadas foram implementadas elas já atingiram o nível máximo de eficiência sem ter ampliação da capacidade da rodovia ou seja sem ter a duplicação e a barreira central nós já atingimos praticamente o nível mínimo de acidentes que a gente consegue estar atingindo mas nós saímos de 300 acidentes mais ou menos em 2013 para 2019 na ordem de 50 acidentes no trecho específico entre Lafayette e Congonhas de uma maneira geral deputado como eu falei eu vou poder procurá-los para poder dar as explicações necessárias e com bastante detalhe e para finalizar eu gostaria também de falar um pouquinho das ações de apoio à segurança pública que a concessionária vem atuando junto com polícia militar polícia militar rodoviária polícia civil polícia rodoviária federal enfim com todas as forças de segurança que estão espalhadas ao longo dos 35 municípios que a gente atua desde 2015 mais ou menos até este ano de 2020 já foram mais de 25 mil ações que trouxeram êxito e resultados no apoio das inteligências da concessionária junto com as forças de segurança e colaborando para que as ações dessas forças sejam bem sucedidas enfim resumidamente falando pelo horário acho que é isso deputado agradecemos a participação do senhor Frederico Souza representante aqui da via 040 peço desculpa ao senhor mas é repito o formato trazido a todos nós deputados é que a gente tentasse concluir os trabalhos num determinado período porque daqui a pouco vem outra comissão usar o mesmo espaço e pelo fato a gente está num período da pandemia não dá para ocupar todos os plenarinhos que são disponíveis exatamente por causa do volume de pessoas então agradeço a participação do senhor mas como o senhor mesmo disse aguardaremos mais informações e vamos novamente inclusive trazer um novo debate em fevereiro fevereiro nós vamos retomar o debate quem sabe até lá também a via 040 já tem outras notícias do andamento dessa relicitação que o senhor acabou de trazer aqui a informação que foi muito útil indago o senhor Ivair Alberto Gomes presidente da associação de moradores da comunidade do Ribeirão do Eixo o senhor está conectado uma boa tarde a todos estão me ouvindo boa tarde o senhor entendeu aí o nosso adiantar da hora o senhor entendeu perfeitamente e parabenizo pela iniciativa pelas falas de todos os participantes tanto remotamente quanto presentes e creio que foi bem detalhado as questões que foram propostas na audiência estamos aqui à disposição para contribuir naquilo que for possível nas próximas auditorias uma boa tarde a todos senhor Ivair agradeço muito a atenção do senhor inclusive a gentileza de entender que o nosso tempo já por demais eu diria curto e da mesma forma comunico ao senhor que em fevereiro vamos retomar o assunto e o senhor é presídio de uma associação muito importante da comunidade do Ribeirão do Eixo um trecho aqui muito bem descrito pelo senhor Sandoval de Souza Pinto esse trecho ali o deputado João Leite nos alertou também muito então são três associações aí que realmente se preocupam muito com esse trecho da 040 o senhor será muito bem vindo nós vamos convidar e comunicar o senhor também com antecedência a todos faremos esta audiência realmente ela ficou assim mais em cima da hora porque nós achamos que provavelmente essa semana encerraríamos os trabalhos aqui do plenário do plenário da Assembleia portanto agradecemos muito a participação do senhor o senhor será convidado novamente e aí sim uma nova audiência pública para a gente tratar aqui já do andamento daquilo que foi proposto aqui hoje amanhã nós teremos a votação dos requerimentos agradecemos a doutora Beatriz Cristina que nesse momento está aqui hoje o doutor Tales está representando a superintendência agradecemos muito a participação da senhora cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e convoca os deputados para reunião amanhã reunião extraordinária da comissão de segurança pública às 10 e 15 horas determina a lavatura da ata e encerra o trabalho muito obrigado a todos e aí Obrigado.